Agora eu vou botar no YouTube. Pronto, os dois estão aqui, professora, pode começar. Ok, pessoal, bom dia a todos, né? Primeiramente, desculpa aí pelo imprevisto, né? Essa questão do ao vivo tem muito disso, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco da parte de logística, né? Que é algo muito importante no nosso cotidiano, né? É algo que a gente vivencia diariamente, né? Muitas das vezes a gente não liga uma coisa da outra, mas, assim, tudo está relacionado à logística, né? Então, eu vou estar com vocês na turma 2 e 3, né? Vou estar compartilhando esse conteúdo com o Paulo Simas, né? Que foi o dar da primeira turma, né? E a gente vai estar dividindo esse período com vocês, né? Eu me chamo Raquel, eu sou formada em logística, né? Tenho pós-graduação em logística e cadeia de suprimentos. Eu atuo na área, desde que me formei, que eu trabalho na área de logística, né? Atualmente, eu fiz uma especialização em engenharia de produção, né? Eu estou falando com vocês de Porto Velho, né? Eu trabalho aqui numa hidrelétrica, eu sou... Eu tenho residência fixa em Paulo Afonso, aí na Bahia, mas tem muitos anos que eu estou morando aqui em Porto Velho, mas sempre que eu posso, duas vezes no ano, eu vou na terrinha que a gente não pode esquecer das origens, né? Então, vou compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento. Tenho certeza que vou sair daqui com mais conhecimento do que eu cheguei. Eu vou... Tenho certeza que vocês vão dividir comigo muita experiência, muitas coisas que vocês vivenciam, né? E o que importa é isso, nós não sabemos de nada, né? Nossa vida é um eterno aprendizado. Todos os dias a gente aprende coisas novas. E todos os dias é uma melhoria contínua, que a gente tem que estar melhorando nossos processos. Tudo que a gente faz, a gente tem que sempre pensar que pode melhorar, né? Então, primeiramente, nós vamos estar falando nessas... Deixa eu só colocar aqui para... Vamos estar falando desses sete tópicos, né? Que é o módulo seis, né? São seis tópicos que vai estar relacionado à introdução, à logística, né? Hoje nós vamos falar da introdução à logística, é a logística e artesãos, né? E nos próximos encontros, nós vamos estar falando de marketplaces, embalagens, né? Que é algo que é muito importante nos nossos processos, né? Tipo assim, eu costumo falar que um produto, quando ele está bem embalado, né? Quando ele lhe dá uma boa visibilidade, visibilidade, às vezes, o que tem dentro, a gente já acha bonito, só pela embalagem a gente já tem vontade, né? De comprar. E também a questão de serviços de transportes, né? E lá para o final das aulas, da turma, a gente vai estar falando em noções de exportação, né? Então, pessoal, se eu estiver muito rápido, se eu estiver de vai armar, vocês vão me auxiliando aí, tá? Porque, às vezes, na pressa, a gente acaba ou falando demais ou deixando de falar alguma coisa, né? Então, agora a gente vai iniciar com a conceituação e contextualização da logística, né? Onde a logística vem lá do tempos antigos, como se diz antes de Cristo, né? Então, a gente tem aquela época onde que foi no início, onde era a logística bem antiga, né? E essa foto que a gente tem uma imagem da antiguidade e também da modernização que hoje a gente vivencia na logística, né? Então, como muitos de vocês que assistem jornais ou em matérias, nós temos já empresas que fazem entrega com drones, né? Então, tipo assim, é algo que a logística não tem limites, né? O limite, como se diz, é o céu. O pessoal está investindo muito nessa parte de modernização, tecnologia, está muito ligada à logística. Aqui a gente fala um pouco também do conceito, porque não tem como não falar, né? Porque, assim, por mais que a gente sabe que muitas das vezes, no cotidiano, na prática, a gente às vezes acaba nem aplicando, mas é importante a gente conhecer o conceito e aplicar também, né? Tem algumas coisas, não necessariamente que a gente aplica tudo, mas, assim, grande parte do que se vê na logística a gente aplica na prática mesmo, né? Então, tipo assim, a logística vem do francês, né? Que é o logístique, que fala da parte da guerra, onde trata de planejamento e realização, né? E também do antigo grego, que é o logos, né? Onde fala de razão, cálculo, pensar e analisar e, tipo assim, agir com planejamento, né? Que é uma definição bem sintética que foi feita, é a questão do planejamento lógico. Tudo que você faz hoje, independente, você vai no seu mercado, por exemplo, você tem a lista que você faz de que você vai precisar comprar, né? Você imagina, ah, poxa, eu tenho uma moto e eu tenho um carro, mas, assim, para eu comprar essa quantidade que eu planejei, esses itens, eu não vou conseguir trazer na moto. Então, eu preciso pensar num equipamento maior, ou seja, eu tenho que ir de carro, eu tenho que, sei lá, não tenho carro, eu tenho que vir de Uber. Então, tipo assim, são planejamentos que a gente tem que fazer em nosso cotidiano. Isso vai até de, ah, vou para o colégio, vou deixar o menino no colégio. Você tem que pensar, ah, eu vou de bicicleta, eu vou de moto, eu vou de carro. Então, tipo assim, tudo está ligado à logística. Muitas das vezes a gente não se apega muito nisso, às vezes a gente não tem essa visão no nosso cotidiano, mas, assim, tudo tem relação, né? Então, a ação que conduz é toda a preparação, né? O que você planeja para executar aquele trajeto, aquele passeio que você vai, né? Quando você pensa em logística, né? Você está pensando, está falando também da movimentação, né? Tudo que liga de um ponto para outro, né? Até aqui tudo bem, pessoal? Estou falando muito rápido. Suave, está bom. Bom dia, gente. Atrasei hoje. Está todo mundo atrasado, viu? Você está dentro do normal. Bom dia, professora. Bom dia, colegas. Eu estava no PSF, cheguei agora, nem fui furada, viu? Não tomei minha segunda dose, porque eu fui nadar aterrada. Poxa, mas... Pena. Mas é porque, na verdade, eu fui antecipada. É no mês que vem. Olha só. Você tem a vontade de tomar logo essa segunda dose, né? É verdade. Não, eu acho que sim, porque eu tenho uma viagem para Porto Seguro, então eu tenho que tomar vacina, né? Estou que ir já imunizada. Bom dia. Aqui é a Orlede, professora. Qual é o seu nome? Raquel. Oi, beleza. Acabamos de começar também. Houve um imprevistozinho e a gente está no início ainda, tá? Ô, Glória, que bom. Então, vamos lá, gente. Então, aqui onde fala no conceito, né? O conceito de logística, que onde está a logística, ela faz parte da cadeia de suprimentos, né? A cadeia de suprimentos, ela está relacionada ao setor de compras, ao setor de almoxarifado, ao setor de contratos, para grandes empresas, onde se planeja o que vai comprar. Geralmente, são feitos contratos para ganhar em custos. Quando você compra uma quantidade maior, quando você firma um preço com um determinado fornecedor, você evita que aquele valor, daquele item que você tem que adquirir com frequência, que ele aumente. E também, em contrapartida, você deixa de ter, que ter um grande estoque, né? Porque, na verdade, é como se você estivesse contratando o seu estoque naquele fornecedor. Então, o fornecedor vai ter aquela quantidade que você tem que estimar para ele, que vai estar lá, à disposição, quando você precisar. Então, tipo assim, mas, assim, são mais para grandes empresas, essa parte de contratos. Mas, assim, também faz parte da cadeia de suprimentos, né? Então, quando se fala em cadeia de suprimentos e logística, está relacionado ao fluxo, né? O fluxo de armazenagem, onde se armazena matérias-primas, que é onde vão ser desenvolvidos os materiais que vão produzir. No caso de vocês, a maioria aí trabalha, eu vi muita pessoa que faz boneca, eu vi questões de argila também, de pessoas que trabalham com peças de barro, de argila. Desculpa, pessoal, se eu estou falando algo fora, mas, assim, por mais que eu não conheço muito dessa parte, mas eu me lembro, quando eu tenho uma ligação com essa parte, assim, eu não sei se, na verdade, seria argila ou se era o próprio bar, mas eu lembro, na minha infância, quando a gente morava no Nordeste, lá para Paraíba, eu brincava muito disso, né? Tinha uns colegas, a gente ficava fazendo coisas, assim, na terra, mexendo em algo, não tinha nada de especial, mas, assim, era tão prazeroso você ficar mexendo naquelas peças, fazendo coisas que, tipo assim, a criatividade, ela flui, quando você é criança, você tem muitas imaginações, né? Então, é algo que me recorda muito bem isso, né? Então, eu vi também que tem pessoas que trabalham com, acho que pele de tilapia, eu vi alguma pessoa que falou sobre isso em alguma aula que eu assisti, né? Então, tipo assim, tudo isso é a matéria-prima para se fazer o produto que você deseja vender, né? Aí tem os produtos em processo também, que você acaba guardando, né? Armazenando, até que se chegue o... Muitas das... Eu sei que muitos de vocês trabalham sob demanda, né? Sob encomendas, mas, assim, sei que tem aquelas coisas que a gente já sabe que vende, né? Que é básico, que todo mundo gosta. Então, eu acredito que esse vocês sempre têm um estoque maior, né? Onde vocês têm que ter um espaço para armazenar, né? E também a questão das informações. As informações é nada mais, nada menos do que tudo mapeado do que você tem. Se você tem dentro do seu ateliê um estoque onde você tem as matérias-primas, no caso, vamos supor, para fazer boneco, precisa de tecido, precisa de linha, precisa de variedades, precisa de miçangas. Então, tipo assim, você ter tudo mapeado, né? As informações tudo mapeado do que você tem, do que você precisa, do que você precisa comprar e do que você, de quantidades, né? Você tem que ter mapeado para você nem deixar de, nem comprar demais, nem deixar de comprar, né? Então, tipo assim, o conceito de logística vai desde o ponto de origem, né? Que é onde inicia todo o processo. Tem que ser de forma efetiva e eficiente que não tem como ser de qualquer forma, né? Então, você tem que ter esse cuidado, né? Tem que ser de acordo com a necessidade também do cliente porque não adianta você querer vender leite para quem gosta de só de café. Ah, eu não gosto de leite, eu gosto só de café. Então, você tem que entender qual o seu público-alvo, né? E trabalhar isso. Porque, assim, não é que você não vai conseguir fazer a venda porque, muitas das vezes, o que falta é um incentivo. As pessoas, às vezes, estão comprando só leite porque só é a única coisa que tem ali para oferecer. Mas, muitas das vezes, a gente sabe que tem aquele cliente onde ele é bem conservador, ele só compra aquilo lá, ele não aceita, às vezes, nenhuma outra opção, né? Hoje, eu fiz essa boneca amarela. Ah, não, mas eu só gosto da verde. Então, a gente sabe que tem vários tipos de clientes onde a gente tem que estar preparado para trabalhar isso, né? Então, é importante demais a gente saber o que temos, o que precisamos, né? Para poder atender as nossas demandas, né? Tudo de acordo com a necessidade dos nossos clientes, né? Até onde o pessoal vai estar vendendo, você mesmo vai expor em alguma loja ou você vai, de repente, revender, né? Você passa para alguém, alguém já revende para você e, às vezes, de repente, vai ser só a sua mão de obra, né? A pessoa já vai fazer, vai expor em alguma feira para você. Então, tudo isso tem que estar bem mapeado, né? Falando aqui um pouco da história da logística, né? Para como eu comentei lá atrás, né? A logística, ela começou muito antes de Cristo, né? Então, tipo assim, você já via na Marinha Persa, né? Expressão de chefe, 3 mil navios, imagine o tamanho da operação para fazer esse transporte, né? Então, tipo assim, aqui o general Aníbal, que transportou vários soldados em elefantes, né? Para poder agilizar o processo da logística, né? O trajeto. Então, tipo assim, desde os militares medievais que já utilizavam a logística. Então, tipo assim, a logística não é algo novo, né? Por mais que a gente não conheça por esse nome, mas é muito antiga, né? É muito antiga a logística. Pessoal, alguma dúvida? Tudo beleza, professora. Beleza. Então, vamos seguindo, né? Então, dando sequência aqui, né? Por exemplo... E algum... Caso eu levante a mão que ele fala alguma coisa, eu te aviso. Tá bom, Rita. Obrigada aí pelo apoio. Porque eu não consigo ver vocês, não. Só estou vendo minha tela. É isso mesmo. Estou tentando ver, não. Tranquilo. Então, aí, por exemplo, aqui falando um pouco da parte da antiguidade, né? Onde, por exemplo, um dos... Onde foi bem forte a questão da logística, né? Que foi na Segunda Guerra, onde facilitou a questão da gente vencer, acabar com essa... Com a guerra, né? Na época, devido à questão da logística que foi montada para tudo isso, né? Então, são coisas que a gente... A gente já vivencia muitas das vezes a pessoa fala ah, está querendo inventar roda. Não, gente, não está querendo inventar roda. Já existe a logística de muito tempo. O que não se tinha era esse conceito de tipo assim... Porque a logística está ligada aqui a planejamento, a organização, né? Tem que estar tudo mapeado para você... Logística não é só ah, não, eu vou... É só o transporte. A transportadora faz a logística da minha carga. Não, mas não. Mas antes desse material chegar na transportadora tem todo um processo que é feito por trás disso. Raquel? Então, sim? É, licença. Tem alguns alunos que estão dizendo que a tela está pequena porque a apresentação está ao lado. Aí diz que apertando cinco, aí a tela aumenta e saem as apresentações do lado. Espera aí. Agora, como é que ficou? Agora veio para o lado de cá. Só. É para ficar só da apresentação porque eles não enxergam a... Eu acho que é para botar a tela cheia, né? Isso, eu botei que ela cheia. Mas não aparece. Espera aí. Eu disse que estava estava bom. É, mas as pessoas eu vejo que e falaram. Não é Orlede, não. É a Denilza. Oh, Denilza, desculpa. É porque você está do lado de Orlede. É porque Orlede fala tanto que já está achando que é você, está na Orlede. Espera aí, gente. Deixa eu... Cheguei apesar, mas cheguei. Aí... Ficou melhor? Ficou... Eu ouvi meu nome aí, gente. Agora. Ficou? Eu ouvi meu nome aí. Está ótimo agora. Ah, maravilha. Gente, quando vocês não tiveram a gente, vocês falam aí que para mim está... Para mim está normal. A gente vai falando. Agora ficou ótimo. Pronto. Então, essa parte aqui da questão da logística que foi um marco na Segunda Guerra, né? Então, a gente vai passando aqui para o velho e novo paradigma da logística, né? Onde a gente fala um pouco do que já é normal, né? Muita coisa já é normal para a gente. E muitas coisas, ela... Ela acaba vindo, por exemplo, quando se fala em logística. Logística. Geralmente, tem algumas pessoas que veem a logística como, assim, na verdade, é uma área de apoio em todas as empresas que você trabalha. A logística, ela está... Quando fala assim logística, já pensa em custo, né? Porque, assim, geralmente a área de apoio acaba não agregando nenhum valor. Ao contrário, né? A gente tem algumas situações, por exemplo, onde a gente vai passar assim, que a gente fala... Vou botar tudo aqui, que é para vocês entenderem no contexto geral, né? A logística, ela agrega valor econômico? Ou agrega... E agrega valor percebido? Não, não agrega valor ao produto. Somente desloca, né? Porque na visão de logística, ela está... Tem o transporte, onde aquele transporte vai encarecer o meu material, o meu produto, vai aumentar os custos, né? Geralmente é essa visão que a gente tem. Não, está errado. A logística, ela agrega valor sim, né? Então, no próximo slide, agora que eu vou passar, vocês vão entender um pouco do que eu estou falando, né? Por exemplo, quando se fala em lugar, né? Aqui, falando um pouco do exemplo aqui que foi colocado, né? De um estádio, né? De futebol. Onde você está lá, no caso aí em Salvador, ou no Fonte Nova, né? Você está lá, assistindo o seu jogo lá, né? De boa. E dá aquela sede. Você, de repente, você não levou nenhuma garrafinha de água, nem nada, né? Aí passa o cara que está lá com o isopor vendendo a água e você pede, né? Oh, me dá aí uma água. Aí pergunta para o cara quanto que é. Aí o cara dá cinco reais. Mas como assim? Cinco reais em uma garrafa de água? Por exemplo, no supermercado você compra água menos de um real, né? Não sei aí que hoje em dia as coisas já estão tão caras, mas, por exemplo, aqui em Porto Velho, eu, quando eu vou para Porto Velho que eu moro a 100 quilômetros, né? Eu, geralmente, eu compro água no supermercado. Quando eu esqueço, eu compro no posto. Eu vou abastecer e já compro. No posto eu pago dois reais. No supermercado eu pago menos de um real. Mas, poxa, eu esqueci. Às vezes o trajeto é bem curto, mas o que vale? Vale que eu esqueci, eu preciso beber água e eu vou ter que pagar o preço que me foi cobrado, né? Então, no caso, quando você fala aqui que você reclama do valor, né? Mas imagine o que o cara, qual foi o custo que o cara teve para chegar até o estádio, né? Ele comprou água, vamos supor que ele comprou por um real. Não importa por quanto ele comprou. O importante é que ele quer vender por cinco reais e ele teve o custo com... Ele tem o isopor que ele comprou em algum momento. Ele não é algo que ele compra todos os dias, mas ele comprou aquele isopor e comprou gelo. Ele teve esse trajeto todo que ele se deslocou até a Fonte Nova para vender, né? Para o seu ganha-pão. Muitas das vezes as pessoas veem que tem pessoas que vivem disso, né? Final de semana vão vender isso e ganham dinheiro, né? Porque, assim, você está ganhando algo, você acha um absuposto, o cara está explorando. Mas não, o cara teve todo um custo. Então, tipo assim, a logística agrega valor e lugar, né? É como no aeroporto. Você compra um... Quando você paga no aeroporto, você não paga menos de seis ou sete reais em uma água no aeroporto. Então, tipo assim, o cara... Você está lá no aeroporto, você tem aquele conforto, você tem ar-condicionado, você tem uma segurança. Então, tipo assim, quanto não custa para manter aquele espaço, né? A gente acha caro. Lógico, é muito caro, é um absurdo. Eu costumo falar que é uma exploração. Mas, assim, mas tudo tem seu preço, né? Então, é onde chega a agregar o valor ao lugar, né? O tempo, por exemplo. Aqui, a imagem mostra um órgão, né? Então, tipo assim, você tem aquelas doações de órgão onde o tempo é fundamental, né? Um minuto, dois minutos que passa daquele tempo pode ser fatal. Então, tipo assim, olha o quanto as pessoas que lidam com isso, que trabalham, elas correm, né? E tudo para ter agilidade tem preço. Você tira um frete que você compra algum produto, se você quer urgente, você vai mandar vim de avião, né? Nas grandes empresas, geralmente, a gente, aqui mesmo, onde eu trabalho, quando a gente quer algo com muita urgência, a gente manda vim de avião, não somente pelo fato de ser de avião, que pode ser mais caro ou mais barato do que o rodoviário, isso aí é relativo. Às vezes, muitas das vezes, aconteceu várias vezes a gente pedir para cotar o mesmo produto aéreo, o mesmo produto rodoviário e está mais barato o aéreo. Então, tipo assim, nem sempre o valor vai ser mais caro devido a isso, mas o que vai agregar é a velocidade, é o tempo que você vai ter aquele produto na sua necessidade, né? Na questão da qualidade também, né? Muitas das vezes, o produto, ele vem de qualquer forma, ele vem avariado, por exemplo, esses dias atrás, a gente tem uma transportadora que nos presta serviço, aqui, onde a gente comprou tambores de óleo para colocar nos transformadores, e simplesmente veio arriado, um tambor caiu, e o transportador acabou não vendo, e ele avariou e veio derramando. Então, tipo assim, para ter a qualidade no transporte, o produto, a gente recebeu um produto avariado, o que, assim, não que o transportador vai ser isento desse prejuízo, né? Lógico, ele vai ter que pagar, vai ter que arcar com aquilo, até porque, quando se faz qualquer tipo de frete, você paga um seguro, né? A transportadora, geralmente, já está embutida naquele valor que você está pagando, o valor de seguro para, justamente para isso, para uma avaria, para um sinistro, vai que a carga é roubada, então, tipo assim, mas, assim, o importante é a qualidade, a qualidade agrega, agrega valor também, né? E a questão da informação, por exemplo, a informação, antes, ela, o material chegava primeiro do que a informação, hoje, eles andam, eles andam alinhados, né? Exceto em algumas situações, por exemplo, usando como exemplo essa mesma transportadora que nos apoia, geralmente, nas sextas-feiras, eles mandam material para a gente, né? Aí, muitas das vezes, na segunda-feira, é que eles mandam a planilha, informando qual é o nome do motorista, onde que está, tudo, então, muitas das vezes, na hora que a informação chega no nosso e-mail, a transportadora já está na portaria, então, tipo assim, isso é muito relativo, né? Mas, assim, mais vai da organização da transportadora, e na maioria dos casos, como vocês utilizam mais, eu acredito, que é, são os fretes dos correios, né? Onde são, talvez, mercadorias mais, mais leves, né? Onde dá para ser transportado também pelo correio, e, tipo assim, é algo que chega em todo lugar, né? Em qualquer lugar do Brasil, como se fala, por menor que seja, sempre tem um pontinho do correio que vai chegar. Não é isso, gente? Pessoal, até aqui. Tudo certo? Ok. Tudo ok. Beleza. Muito bem. Ótimo. Oi? Passando, viu, gente? Então, aí, a questão da logística como um diferencial competitivo, né? Então, tipo assim, você disponibilizar adequadamente os produtos, no melhor nível de serviço, o nível de serviço, ele está ligado a qualquer prestação de serviço que você faz. Qualquer. Imagine que você vai, vai fabricar uma, uma, sei lá, um colar, né? de miçangas, onde você tem aquele maior capricho, Cada pessoa tem aquele cuidado, tem aquele, não só o valor pelo fato, ah, não, é criativo, tá bonito, mas tem aquele valor sentimental onde você, né, tipo, nossa, você põe tudo que, tudo o seu bom gosto, todo o seu carinho para fabricar algo, só que muitas das vezes, você pode, de repente, esquecer, sei lá, de fazer um acabamento bem, bem feitinho, ou, de repente, na pressa, ter um lado que ficou com mais, mais pedrinhas do que o outro, né? Então, tudo isso está ligado ao nível de serviço, ou seja, a pessoa que vai receber, ela vai avaliar, poxa, quando ela for comprar outro, indicar para alguém, ela vai sempre perguntar, é, eu comprei isso aqui de fulana, aí ela, ah, poxa, pois é, mas isso aqui ela fez para mim, eu gostei, já isso aqui não ficou tão legal, né? Então, a gente sabe que tem muito disso, então, é importante a gente ter essa, essa ligação de sempre fazer as coisas, buscando sempre excelência, né? Porque, tipo assim, a logística, ela está muito ligada a isso, ao nível, nível de serviço, nível de atendimento, ela tem que, tem que agradar a todos, né? Embora a gente saiba que ninguém agrada a todos, mas, assim, o que a gente tem que estudar é o nosso melhor, e tentar, da melhor maneira também, não só, além de fazer, fazer com qualidade, reduzir também custos, né? A gente tem que tentar fazer de uma forma que a gente consiga agregar valor ao produto, mas que também consiga reduzir custos, né? Para a gente, eu ganhar uma quantidadezinha melhor, né? Maior, não precisa, às vezes, muitas das vezes, por mais que você acaba repassando um valor para o, cliente, vai ter situações onde você ganhou, você não teve tanto custo, mas você vai manter, então, uma coisa cobre a outra, né? Então, sempre tem essa condição de, de possibilitar também, como diferencial, uma redução de custos, né? Tanto no seu trabalho, ou, de repente, uma promoção, você até fazer uma promoção para, para, para atrair aquele, aquele seu cliente, né? Então, tipo assim, aumenta a rentabilidade, né? E também a competitividade no mercado, né? Então, você sabe que hoje a gente tem muitas, muitas concorrências, né? Muita gente que faz a mesma coisa que a gente, porque, tipo assim, eu costumo falar, por exemplo, aqui. Aqui nós temos, é uma vila, né? Que mora em torno, assim, de uns 3 mil pessoas. Tem vários projetos sociais aqui, né? Por conta da, das compensações aqui da usina. Então, aqui existe um, tem uma associação, onde as pessoas fazem, fazem várias, várias coisas, tem, tem pessoas que costuram, tem pessoas que, que cozinham, então, tipo assim, mas assim, sempre que alguém inventa algo, sempre tem alguém que vai fazer a mesma coisa. Então, tipo assim, a gente acaba falando, poxa, pessoal, tanta criatividade, por que que o pessoal não inventa coisas, coisas diferentes, né? Então, tipo assim, a gente tem que sempre buscar isso, ter um diferencial, né? Buscar coisas novas, que, que, que nem sempre, assim, por mais que, ah, eu acredito que dentro da turma, deve ter várias, várias, artesãs que fabricam bonecas, né? Mas eu tenho certeza que cada uma tem sua particularidade, cada uma tem aquele seu capricho, aquele seu diferencial, né? Que acaba gerando um valor, agregando um valor àquele produto, né? Onde, onde acaba tendo um valor sentimental, né? Tipo assim, você acaba dedicando tanto àquilo, que, por mais que seja igual, mas nunca vai ser igual, né? Ele pode ter semelhança, mas igual nunca vai ser. Então, o importante é isso, é o diferencial competitivo, né? Você sempre buscar, ter excelência, e, e desenvolver coisas novas, né? Sempre buscar coisas novas, nunca o que já existe, o que já tem, né? Porque aí não vai ter diferença nenhuma, né? Então, a questão da logística também está relacionada, tipo assim, ela tem que estar no lugar certo, na hora certa, na quantidade, e ao menor custo, né? Geralmente, a gente fala muito disso, né? Embora que, muitas das vezes, se você perde um tempo, por exemplo, aqui, aqui, eu sempre estou falando, dando algum exemplo aqui do, da minha área, porque é algo que eu vivencio, né? Então, quando você vivencia algo, você tem como falar com mais, mais, assim, você tem certeza do que você está falando, né? Então, por exemplo, na maioria das vezes, a gente acaba fazendo alguns pedidos, né? De, e aqui nós temos um problema, porque nossa área é remota, então, tudo é mais difícil para chegar aqui, tudo é mais distante, né? Aí, para chegar aqui, ou é a, é, vem muita coisa pelo, pelo, o transporte hidroviário, né? Dos portos, por exemplo, de Manaus, que vem para cá, para Porto Velho, né? Pelos portos. Então, tipo assim, acaba que, muitas das vezes, a gente, se a gente não tem aquele planejamento, aquela programação, de quanto comprar, na hora certa, a gente acaba, de repente, tendo que comprar algo às pressas, onde esse, 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 esse produto, ele vai sair muito mais caro, porque, tipo assim, a gente não teve tempo de negociar, um preço melhor, a gente teve que pagar um modal mais caro, para poder chegar com mais rapidez, né? Então, tudo é isso, a gente tem que saber exatamente as etapas, para a gente não deixar, ou de comprar, ou comprar no tempo certo, ou até, de repente, perder alguma venda, né? no caso nosso aqui, é deixar indisponível uma máquina, né? Das unidades geradoras. Mas, no caso de vocês, é perder, então, tipo assim, cliente, a gente não está fácil, você sabe que as coisas, hoje em dia, estão bem difíceis, então, é importante a gente ter sempre esse, esse cuidado, né? Para, para estar, para estar mantendo nossos clientes, porque, tipo assim, se o cara procura, naquele, para determinada pessoa, não tem, aí vai em outro, aí se achou, às vezes, muito, muito provável, que ele não volte mais naquele, naquele outro fornecedor. E aqui, algumas imagens, né? A gente fala da, do tempo de antigamente, né? Onde, onde o pessoal trabalhava, vem desde a, do início aí, dos primatas, né? E, hoje, né? A evolução que nós temos, Uma grande operação aqui, por exemplo, aqui onde, onde, onde eu trabalho, né? É mais ou menos nessa, essa imagem aqui, onde vão estar empilhados, na verdadeira, é nesse formato, né? A gente tem uma operação muito grande, e, e assim, bem, bem avançadas as tecnologias, né? Sempre assim, lógico que são coisas, que a, a logística, ela, ela acontece, para pequenas empresas, e para grandes empresas, só que assim, o conceito é o mesmo, que vai mudar, é, é, o tamanho da operação, mas assim, tudo, tudo que, que é aplicado para uma, uma grande, uma multinacional, é aplicado também para o, para o pequeno empreendedor, né? Porque assim, você vai ter um controle de estoque, você vai ter alguma forma de você saber, quanto que você precisa comprar, qual é a sua demanda, o, o seu, o seu nível de venda, tudo isso vai estar relacionado, cada um em sua dimensão, certo? Certo? Aí, aqui também, a gente fala da evolução, né? Falando da evolução da logística, onde, é, falando aqui na, 1980, por exemplo, né? A logística como área funcional, e, e como estratégia, né? Porque o material, ele movimenta-se mais rápido que a informação, foi aquilo lá que eu falei para você, que é o que aconteceu, que acontece recentemente, com a nossa, a empresa que presta serviço aqui para a gente, né? Tipo assim, o material movimenta-se mais rápido que a informação, ou seja, em alguns casos, aqui está falando em 1980, né? Mas você vê que hoje, algumas empresas, elas, às vezes, acabam pecando, né? Lógico que isso aí não é uma regra, né? Hoje em dia, a informação, ela chega muito mais rápida. Você compra um material, por exemplo, no mercado livre, hoje, né? Daqui a pouco, o cara já embalou, você já recebe a informação, ó, já está embalado para transporte. Ah, a transportadora já, já coletou, né? Então, você vê que, que tudo é em tempo real. Qualquer movimento que faz do processo, né? Que está relacionado à, à logística, onde se fala de separação, você compra o produto, você vai lá no site, compra, o cara vai embalar, que já está relacionado a embalagem, o cara vai despachar, geralmente vai pelo correio, dependendo do tamanho do produto, vai na transportadora, né? Então, em 1990, para cá, as informações, de acordo com as tecnologias, né? da informação, né? Começaram a, a desenvolver recursos, e hoje, gente, isso é, é muito, é muito, é, dinâmico, né? Você vê, a gente está aqui conversando, tem pessoas já trabalhando, desenvolvendo coisas novas, para, para implantar na, na parte de logística. Você, por exemplo, nós temos na, nessa, na nossa operação, onde a gente automatizou, nossa, nossa, nossa operação, para todos os materiais que chegam, é feito com, é, um coletor de dados, né? Coletor mobile, que ele, a gente etiqueta o item, né? E ele vai, a gente vai fazendo recebimento para dar entrada no sistema, né? Isso também serve para inventário, serve para, 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 para saber, fazer as baixas nos sistemas, e, por exemplo, em 2017, nós colocamos, implantamos, essa modalidade, né? Então, hoje, que é o QR, que é o coletor, o código de barras. Então, hoje, já tem várias outras, inclusive, a gente já está, já está pensando em já melhorar esse processo, então, já existe outras formas de você, de você controlar isso, que são mais modernas, então, tipo assim, para a gente, a gente achava que estava no auge, para aquele momento, há quatro anos atrás, sim, só que hoje, já existem outras formas, então, tipo assim, a logística, ela está muito ligada à tecnologia, né? Então, diariamente, porque, assim, são muitas coisas, que requer um esforço, se você for avaliar, a logística, ela tem um esforço, né? Você tem um, não é só isso, não, quem é da área mesmo, sabe que é muita coisa para você ver, então, tipo assim, você tem que ver uma forma de facilitar o seu trabalho, entendeu? Você tem que sempre buscar uma maneira de melhorar seus processos, para que você tenha um esforço menor, né? Então, tipo assim, hoje, como a gente já trabalha com e-commerce, que é o comércio eletrônico, né? Então, tipo assim, está tudo, você vê, eu, aqui em Porto Velho, que é um fim do mundo, como se fala, eu fiz uma compra no Mercado Livre, eu fiquei besta, sete dias, o material já estava aqui, gente. Então, imagina, assim, cada vez, eles buscam mais rapidez nas entregas, né? Então, tudo isso, além do transporte, que está ligado ao trajeto, né? A separação, a distribuição, de estado em estado, geralmente, eles contratam uma empresa que leva até um certo ponto, depois ali já é outro, né? Então, isso é muito, muito legal. Quem é da área, assim, que conhece, vocês que vivenciam com isso, diariamente, vocês estão trabalhando nessa parte, quando vocês recebem a demanda, vocês fabricam o produto, que vocês vão entregar, tudo isso está relacionado, né? A logística e a cadeia de suprimentos, né? Então, agora, pessoal, tudo bem para vocês? Tem alguma pergunta? Ô, Rita, como que está aí o chat, Rita? Vocês estão me ouvindo? Sim. Pessoal não falou nada, não está todo mundo atento. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Alguma dúvida? Peraí, que agora eu... Não. Peraí, que agora eu... eu... Então, tudo certo, né? Então, agora... rita, 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 já está na hora do lanche? Daqui a pouco, tem o lance da assinatura aí, da presença. Poxa, você falando assim, você está falando... Você está falando que está gostando da aula, agora você está preocupada. Verdade, Arlene. Eu não estou gostando não, professora. Poxa vida, que pena. Eu estou amando. Então, vamos lá, gente. Diferente. É, é assim, é um pouco assustador, né? Porque a gente não... Tipo assim, por mais que no cotidiano de vocês, vocês achem que vocês não vivenciam a logística, mas no final vocês vão ver que tudo está ligado, tudo, tudo está ligado à logística. O que vocês fazem, e quando vocês saem de casa, para ir no trabalho, para ir no supermercado, tudo está relacionado, né? Mas então, gente, agora eu vou falar um pouco das principais atividades, né? Logística, que nós vamos, nesse curso, nós vamos falar mais desses três, dos três tópicos, né? Que está ligado à movimentação e armazenagem, né? Ao planejamento e controle de estoques, e a distribuição e transportes, né? Existem a parte de suprimentos, onde está relacionado ao setor de compras, está relacionado ao contrato, almoxarifados, é uma cadeia, né, gente? É uma cadeia onde cada setor tem sua participação, né? Que é para fazer que esse elo, ele se complete, né? Mas hoje, aí tem a questão da produção, que já está relacionado, que também é relacionado ao que vocês fazem, que vocês produzem, né? Por menor que, se não é uma produção grande, mas é a produção de acordo com a atividade de cada um, né? Aí, quando eu falo em faturamento e processamento de pedidos, no caso também, esse faturamento vem para grandes empresas, né? Mas não deixa de ser também para vocês, porque quando você faz uma venda, onde você recebe através de PIX, ou através de cartão de crédito, né? Onde você usa a maquininha, não está faturando de qualquer maneira, né? A diferença é só que, eu acredito que muitos de vocês não devem usar a nota fiscal, né? Acho que só para algumas, para algumas atividades, né? A gente levantou. Então, é isso, vamos. Oi? Fale aí, Orleide. Na verdade, você tocou um assunto assim, que eu acho bem interessante, que é a questão do, porque a logística, ela está ligada diretamente com o atual, né? Então, assim, esse negócio do PIX, essa coisa toda, que a gente está tentando se engajar nesse meio aí, que ainda eu acho muito complicado, eu não consigo lidar com essa situação ainda, porque muitos clientes já me perguntaram, e aí você aceita PIX? E você faz, entrega por, assim, por exemplo, as vendas online, eu não faço venda online ainda, mas alguns clientes já estão me procurando, já estão querendo saber como é que é essa questão do online, porque eu postei algumas coisas e eles se interessam, só que são clientes de fora, e eu falei assim, eu estou estudando ainda, e por isso mesmo que eu tenho prestado muita atenção, nos últimos dias eu tenho ficado tão calada, que o povo aí está até assustado, mas é isso, porque eu quero aprender, absorver o máximo possível, porque meus clientes já estão começando a dizer assim, olha, Leide, está na hora de você ver isso, está na hora de você ver aquilo, e essa questão que a senhora colocou aí agora, do PIX, me chamou atenção por isso, porque já tive alguns clientes que já falaram sobre isso, então a atualidade, ela envolve muito, em relação ao assunto agora, então eu achei bem interessante isso aí que a senhora falou. Então, a gente vai, mais para frente, a gente vai falar, acho que na próxima aula, a gente já vai falar nessa parte, onde a gente vai poder anunciar os produtos, onde você vai ter como, tipo assim, por exemplo, o mercado livre, muitas pessoas publicam no mercado livre, mas, por exemplo, você, como você disse que não tem ainda essa prática, você pode começar de repente fazendo um grupo do seu, geralmente a gente tem um nome, fantasia, e faz um grupo, onde põe seus principais clientes, onde você pode estar distribuindo os links, para as pessoas entrarem, e lá você pode estar divulgando seus produtos, lógico que será um público mais reduzido, mas assim, eu acho que já é um início, já é um ponto para você ir desenvolvendo, e a questão do PIX, assim, eu vejo, eu vejo, que veio muito para ajudar a gente, porque hoje em dia é muito fácil, a pessoa, a gente tem que fazer DOC, fazer TED, tem que pagar, como a gente pagava as taxas de banco, eu lembro que a gente pagava o quê? 10 reais, 12 reais por um DOC, e hoje, você não paga nada, e já recebe na hora, então, tanto para você pagar seus fornecedores, quanto seus clientes, para pagar para você, eu acho que é muito bom, agora sim, eu não sei como que fica na questão da parte, porque muitas vezes, eu sei que isso acaba interferindo, às vezes as pessoas não querem, está tendo esses movimentos e tal, para não ter que, crescer o olho do fiscal, para estar pagando mais impostos, mas assim, mas eu acho que nesse caso, é muito bom para a gente, veio para facilitar muito a nossa vida. Respondi, mas assim, a gente vai estar aprofundando mais nesse assunto, na próxima aula? Sim, a questão está respondida, é porque assim, essa semana mesmo, eu achei interessante, aliás, essa semana não, eu vi, tem umas duas semanas, eu acho, eu saí para uma reunião, e eu peguei o mototáxi, e ele me falou que aceitava Pix, eu fiquei assim, eu falei, nossa, interessante, porque minha cidade também é minúscula, né? Aí eu falei assim, gente, vocês estão atualizados demais, eu peguei para o mototáxi, você falou, né? Aí eu falei assim, meu irmão, eu não tenho pena, rapaz, é sério que eu aceito a Pix? Ah, tá bom, muito obrigada, é bom saber. Se tem reais também, eu aceito. Aí ele chegou e falou assim, ah, pois é, a gente tem que estar na atualidade, porque senão a gente fica para trás, eu falei, pior que é, viu? Eu estou estudando para isso. Exatamente, é a tecnologia, né? É o nosso favor. Aí minha filha falou que é para mandar um Pix de 100 reais, de cada um aí que ela aceita. Olha só, até eu aceito, viu? Agora, quem quer falar, o pessoal? Ô, Rita, eu não consegui te ouvir, Rita. A Benilza, que quer falar. Ah, tá. Fale aí, Benilza. Raquel, Raquel, né? Isso, Raquel. Então, esse assunto aí é muito bom, por lá. Eu não vivo mais sem o Pix, porque o Pix facilitou tanto, gente, que eu achei uma maravilha. É verdade. Eu também peguei o mototaxi, no mês de junho, e que eu fui fazer uma decoração, e aí perguntei se ele tinha Pix, né? Ele disse, ah, não tem. Aí eu o incentivei a ele, né? Se é uma boa, eu vou fazer mesmo. Porque facilita, né? Então, mas agora nesse período de pandemia. Com certeza, para a gente não perder dinheiro, né? Para a gente nem estar perdendo dinheiro. E em relação à logística, eu mesma fiz as minhas tagzinhas para economizar. Eu fiz a minha arte no Canva. Eu fiz... só vou desligar aqui o fogo, que está queimando a panela. Calma. Vai lá. Pronto, voltei pronto. Desculpa, viu? Tranquilo. É, então, eu fiz a minha tagzinha, eu fiz a etiqueta de fita, eu mesma fiz. Paguei bem baratinho, pronto. Então, não porque eu tenho a parte, que eu tenho gasto pouco, mas eu tenho que colocar, né? Tenho que fazer a minha logística do que eu fiz, não é isso? Claro, é o custo, né? O custo que você teve, você tem que agregar o valor. É isso. Aí, eu fiz a tagzinha para colocar as sacolinhas, para a entrega da mercadoria, né? Então, esse é muito, muito excelente, viu? Parabéns, viu, Pró? Obrigada, viu? Obrigada a vocês aí, e muito importante a participação, viu? Muito importante a participação de vocês, porque, tipo assim, às vezes a gente fica tão no automático, a gente fala sempre o que a gente, a gente acaba vivenciando, né? Mas, assim, importante essa, essa vivência de vocês, para vocês expor, e a gente está trocando ideia, que, como se diz, experiência, conhecimento, nunca é demais, né? Tenho certeza que eu vou aprender muito aqui com vocês. Mais alguém quer falar, gente? Pode passar? Esse módulo, ele foi muito esperado por cada um de nós, na verdade, e em outros módulos, a gente já havia falado alguma coisa sobre esse agora, então, eu acho que essa aula está sendo, supimpa, eu mesmo estou aqui, maravilhada, porque, eu já tenho algumas ideias, mas, assim, eu sei que eu preciso aprender muito mais, então, está sendo maravilhoso, sua aula está nota mil, não é dez não, viu? e outra coisa, a merenda já chegou, e eu já assinei lá, viu? Olha que coisa boa, eu que agradeço, gente, eu que agradeço aí, né, eu vou, espero ser o mais objetiva possível, né, para estar passando para vocês, e a questão da aprendizado, o aprendizado, ele é diário, a gente nunca sabe nada, sabe? todos os dias, você tem que aprender, você tem que buscar, né, se aprimorar, e, tipo assim, e para não deixar aqui, que a tecnologia, os conhecimentos, eles acabem passando de você, então, tipo assim, importante você estar, é antenão, tem que estar antenado. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouco de movimentação, né, por exemplo, movimentação e armazenagem, né, como eu havia falado para vocês, que a gente vai dar ênfase nesses três tópicos, né, onde está ligado a movimentação e armazenagem, né, que está ligado ao quê? A movimentação, quando se fala em movimentação, ele está relacionado à embalagem também, por quê? Quando você, você, para movimentar um material, de repente, você pode ter um material, eu vi, eu acho que, eu acho que foi nessa turma, não sei se foi nessa turma, na próxima, que eu vi alguém que faz aquelas, aquelas baianas, nossa, é muito linda, aquelas baianas aqui, que geralmente, quando eu vou para a Bahia, né, a gente vê nos hotéis, a gente vê nos bazinhos, né, cada coisa linda, então, tipo assim, aquilo lá, você vê que é algo frágil, se você não, não embala bem, quando você vai despachar para algum, algum fornecedor, para algum cliente, então, se você não tem o cuidado de embalar bem, ele pode ser, pode chegar o produto lá quebrado, então, é muito importante você saber utilizar a embalagem adequada para cada tipo de produto, né, aí a gente fala também um pouco da tecnologia, tecnologia da, da, da informação, que, que está lado a lado com a logística, não só com a logística, né, mas com todo, com todo o nosso, nosso dia a dia, né, você vê, você tem um telefone hoje, agora, você compra um telefone hoje, já estão desenvolvendo um, um mais atualizado, então, sempre é isso, né, lógico que você não vai acompanhar, porque senão você vai endoidado, você, para poder se acompanhar isso, você tem que ter tanto dinheiro, né, e também disposição, porque, tipo assim, eu acho que, que não, não, não tem necessidade disso, né, mas, tipo assim, se for algo que vai agregar, nas suas atividades, vai agregar no seu, no seu trabalho, é válido, né, então, você sempre tem que buscar a tecnologia, usar a tecnologia a seu favor, né, aí tem aqui também o seis vícios do cliente, né, tem a, a modalidade, multimodalidade, ou seja, você saber escolher qual é o transporte ideal para cada, é, cada despacho que você vai fazer, né, se você vai, vai mandar algum material, por exemplo, eu vejo aí, é, eu vejo que quando a gente mora em, quando eu morava em Paulo Afonso, né, direto, é, às vezes a gente comprava algum produto aí em Feira de Santana, então, tem o transporte, tem o ônibus, né, que faz a linha, que acabava vindo nele, porque todos os dias tem essa, essa linha, então, chegaria muito mais rápido, né, mas também tem os correios, né, que faz, tem o transporte aéreo, né, então, tipo assim, importante você saber a sua necessidade, qual é o tempo que você pode esperar por cada, por cada, é, produto, né, às vezes você tem urgência, ah, eu tenho, sei lá, digamos que você trabalhe com, com lembrancinhas para casamento, ah, me contrataram para fazer um casamento, casamento daqui a 15 dias, e eu preciso disso, então, você vai, você vai ter que correr para poder você dar conta, então, você tem que avaliar, poxa, se eu comprar assim, vai dar tempo, vai chegar, eu vou conseguir entregar nesse prazo, então, assim, importante você ter esse planejamento, né, você saber escolher exatamente o que mais adequa à sua necessidade, né, a parte da logística reversa, por exemplo, a logística reversa, ela engloba tanto produto que você pode, de repente, porventura, mandou o produto, aquele, aquele exemplo que eu dei lá da Bahia, a Bahiana, você mandou a Bahiana para um cliente, chega lá, a Bahiana está quebrada, e aí, e quem é a culpa do transporte, né, a culpa é do transporte, mas, o transporte vai dizer, ah, mas você não me falou que esse produto era frágil, né, que é muito importante, está bem, bem, bem nítido na embalagem, que aquele produto é frágil, porque quem pegar vai saber que é algo de vidro, é de barro, que ele pode vir a quebrar, então, tipo assim, se não houver essa comunicação, de repente, o cara pode dizer que, não, eu não tenho nada a ver com isso, então, você não vai deixar seu cliente na mão, então, você vai ter que mandar um outro produto para ele, então, aí, a logística reversa, né, onde você vai, ele vai mandar de volta para você, e você vai mandar um produto novo para ele, né, ou você vai, de repente, ah, não, essa aqui tem conserto, então, você manda para mim, ela, eu faço o reparo, e depois, te devolvo, né, então, a logística reversa é algo que é bem complicado, né, hoje mesmo, a gente trabalha muito na usina, a questão da logística reversa, tanto de produtos com não conformidade, quando a gente recebe, que a gente compra, sei lá, um mouse preto, o cara manda um mouse branco, poxa, eu pedi um mouse preto, então, eu não posso receber, eu vou te devolver, aí vai ser tudo, se o cadastro do material estiver de acordo com o produto que a gente pediu, então, o fornecedor, ele vai ter que comprar, mas, muitas das vezes, é produto que é reparado, né, às vezes, o produto, ele foi, no caso aqui, a gente trabalha muito com equipamentos, com máquinas, com bombas, então, elas danificam, e a gente manda para reparo, né, então, também faz parte da logística reversa, né, aí tem a parte do descarte também, que está ligada ao meio ambiente, mas também tem relação com a logística reversa, é o produto, aqueles, por exemplo, tem produtos aqui que a gente utiliza para, para, para mato, né, para ele não crescer tanto, que ele, é, glifosato de, é, é tipo assim, a gente fala veneno, né, mas, assim, não é esse nome, mas, assim, grosseiramente falando, né, então, a gente tem, tem o, a embalagem dele, a gente não pode descartar, de qualquer maneira, a gente tem que devolver, para o próprio fornecedor, ou seja, está ligado o meio ambiente, e está ligado a logística reversa, onde você vai ter que, aquela, aquele produto que você comprou, que veio naquela embalagem, você vai ter que devolver para o fornecedor, então, tipo assim, e eles, eles trabalham junto, a logística reversa, e o meio ambiente, aquele produto não pode ser, ser descartado de qualquer forma, né, aí, também onde entra a parte do gerenciamento de risco, né, onde você tem que gerenciar, qual é o risco, daquela atividade, daquela movimentação, né, o risco que, que pode causar para o meio ambiente, caso o produto que você, que você esteja manuseando, ele não, ele não, tipo assim, você não, por exemplo, nós temos produtos químicos, né, onde a gente armazena, e a gente movimenta, né, tem produtos químicos, de acordo com a, com a temperatura, a embalagem, ela, ela se, se rasga, ela, ela fura, e danifica, fica escorrendo no, no, no pallet, pode ficar escorrendo em algum produto, que pode vir a danificar, então, assim, importante você ter essa, essa, essa atenção, né, para fazer o gerenciamento e saber qual é o risco, antes de qualquer atividade, antes de qualquer demanda, que você vai fazer qualquer, qualquer, qualquer movimentação, você avaliar bem o risco, né, porque tudo tem que estar ligado à qualidade, você tem que ter uma boa qualidade, nos seus processos, nas atividades, nas suas demandas, nas suas entregas, né, e a qualidade, ela está ligada a tudo, tudo que você for fazer, tem que ter uma boa qualidade, né, aí aqui fala também da questão fiscal, tributária, né, que foi o que eu, que eu falei há pouco em relação ao PIX, né, então, tipo assim, tem que avaliar que a maioria de vocês, eu acredito que a maioria de vocês deve ter, ser MPJ, deve ser MEI, né, então, tipo assim, alguns, alguns eu sei que, que são, são pessoas físicas, aí tem alguns, algumas questões fiscais, que não são, que não, não, não são necessárias, né, mas importante a gente também trabalhar dentro da, da legalidade, né. E aqui tudo certo, pessoal? Perfeito. Então, aí aqui a gente fala de, de grandes operações, que é, que está relacionada à movimentação, aqui a gente dá exemplos de, de, de grandes empresas, mas não, tirando a, a parte da, da, tudo vai estar relacionado ao tamanho da sua operação, O controle é o mesmo, entendeu? A logística, o controle, o planejamento, ele está relacionado a qualquer tamanho de negócio, né, agora você vai adequar de acordo com a sua necessidade, a gente não pode comparar uma, uma operação do mercado livre, né, com uma operação de, de, de alguém, de algum artesão que, que fornece aí para Salvador, ou para, para as regiões circunvizinhas, então são coisas que, que não dá para a gente comparar, mas a gente tem que saber que o processo é o mesmo, o que vai diferenciar é o porte da empresa. Ok, pessoal? No final das contas, a gente precisa, na verdade, ter uma, uma base de tudo aquilo que pode estar, ao nosso alcance, né, porque, é, temos que ter o plano B, é, basicamente isso, eu acredito que foi exatamente o que você falou, temos que ter o plano principal, e temos que ter o plano B, porque se a gente, ter uma eventualidade, a gente saber como lidar com a situação. Exatamente. Tem pontuado. Agora mesmo, professora, a gente está trabalhando com as feiras, né, e aqui em Juazeiro, nós vamos receber na nossa associação, a Feira do Estado, agora, em setembro. Juazeiro, Juazeiro da Bahia, a gente tem o de Petrolina, né? É, justamente. terra boa, terra boa mesmo. Hoje mesmo, está um calor insuportável, mas é desse jeito que a gente já acostuma, quando o choque está, a gente fica com problema. Mas, voltando às feiras, é, a gente, nós fizemos uma reunião, e nós estávamos preocupadas, porque, vem muita gente de fora, e, a gente se atenta, a, os artesões, se atentam a só fazer o produto, mas esquece, e como o produto escoa, como sai daqui, né? A gente vai precisar de uma embalagem, de um papel bolha, de durex, de cordão, aí vem aquela logística da etiqueta, no meu caso, eu coloco etiqueta, histórias, que já é engajamento do nosso artesanato, já faz o melhor para o nosso artesanato, seja a grega. Mas, saindo dessa parte, que já entra na sua aula aí, que é a logística, é, a gente se preocupar de como aquele artesanato, que já vai, que já é feito com tanto, com tanta elaboração, mas muita gente se esquece, de como ele vai viajar. Se ele vai quebrar, se preocupar em fazer uma embalagem, mas não é embalagem grosseira, tipo, um peixe na feira, se enrolar no jorlar e botar no saco plástico. É uma embalagem que seja condizente ao tamanho do produto. É uma embalagem que também não seja grosseira, seja compatível com o que vai dentro, mas que a embalagem fora também seja bonita. porque o cliente, ele olha tudo. Valoriza, né, o produto. Justo. É uma embalagem que ele... É, a pessoa hoje em dia, o artesão, não é a pessoa, somos todos aqui artesãs, o artesão hoje em dia, ele tem que globalizar tudo. Quando ele vai fazer uma festa, ele tem que colocar aí na logística e fazer um círculo de tudo que ele vai precisar. Tudo que você falou aí na aula é saber feito. É comprar o produto, é pensar no esboço, pensar no pedido, depois vem o esboço, depois vem o material. Aí já vem a logística de como você fazer, ver o tempo que você fez, calcular tudo isso, ver o preço, pôr o preço. Aí depois já vem aquela parte, peça pronta. Aí já vai colocar etiqueta, a sua etiqueta, o seu contato, a história da peça. Aí é o seu marketing, né? Você vai deixar sua marca pessoal no produto. É, os artesões chegam lá na associação, entregam esse material, mas eles nunca pararam para pensar como sai. Exatamente. Aí lá na nossa associação, nós temos uma colega, Elizabeth, que ela espera em fazer sacolas. Nossa sacola completa na própria associação, né? A gente não compra, tudo da gente é em papel, e aí esse papel, que a pessoa chama papel pardo, né? É nesse papel. Mas aí quando a gente para aqui, as pessoas falam, olha, eu vou viajar para São Paulo, Santa Catarina, ou eu vou para outro país. Aí a gente vai pensar, em como enviar esse negócio. Aí é o papel bolha, é o jornal, quando é uma peça de cerâmica, tem que ter uma caixa, aí chega lá na loja, não tem caixa, só tem o papel. Gente, a gente tem que se preocupar com tudo isso. É verdade. Tem que pensar do momento que você recebe o pedido, no momento do material, até o momento que ela vai ser transforçada. É verdade, bem pontuado. É isso mesmo. Eu agora, eu vou participar da feira aí, aqui, e também aí em Salvador, na rodada de negócios. Aí me fizeram uns pedidos, né? E aí, hoje a minha filha fez, mãe, a senhora vai mandar essas bonecas com... E eu estou justamente aqui, ouvindo você, e fazendo... Pensando, né? E já, na verdade, eu não estou pensando, eu estou desenhando a minha caixa. Olha que legal. A caixa que vai é a minha boneca, porque a boneca que eu estou mandando... Depois compartilha com a gente essa caixa aí, para a gente ver. A boneca que eu estou mandando é a irmã Dulce, com um pedido especial que fizeram para mim. Nossa, coisa linda. Então, o que vai acontecer aí? Eu estou mandando a irmã Dulce, ela vai na caixa, mas a caixa também, por fora, quando você receber, vai ter uma caixa que agrega o que está dentro. Quando você receber, você vai receber. A caixa, você não vai querer nem dar para as pessoas, você não vai querer guardar a caixa. Tudo isso gera sentimento. Então, hoje em dia, esse posto que a gente tem recebido é um posto muito legal, é um posto que vem englobando tudo que o artesão precisa. e nós, como artesãs, artesãs, a gente tem que estar prestando atenção e temos que aplicar e temos que nos reinventar. Sim. Com certeza. Para poder agregar tudo isso, o nosso artesanato vai ficar com mais qualidade, com beleza, com sentimento e nosso artesanato vai agregar diversos itens que, quando você vê, da embalagem até o produto, o cliente vai se apaixonar. Com certeza. Na verdade, esse curso aí, ele está nos alertando para coisas que a gente até já conhece, mas que a gente não faz. Então, assim, o que eu acho mais interessante nisso é a abertura aos nossos olhos que vocês têm feito para nós. Porque, muitas vezes, a gente, nas nossas associações, a gente até comenta, mas não sai do papel. Tem coisas que a gente necessita para ontem e que a gente só vai pensar daqui a um mês. Então, esse curso está nos servindo para alerta e para justificar a necessidade que a gente tem de compreender da peça inicial, do princípio, da matéria-prima até a peça final. A entrega dela, como vai ser entrega. Então, isso aí, esses valores aí, modifica 100% no que a gente faz, na entrega que a gente faz para o cliente, na história que vai contando ali. Então, está sendo fantástico. Que bom. E, tipo assim, a prática, vocês têm a prática. Então, é muito importante um pouco de teoria para vocês saberem como que conduz, como que tem que ser. Porque, assim, lá, mais um pouquinho para frente, a gente vai falar da parte de organização, de planejamento, onde a gente vai ter que planejar nosso estoque mínimo e máximo para atender as demandas, coisas que a gente já prevê, coisas que a gente não tem, essa previsão, mas que a gente, queira ou não, a gente tem que estar um pouco preparado, sabe? A logística tem um pouco disso. São muitos desafios e são coisas inesperadas. A gente costuma falar, não sei se tem alguém aqui que é da área, mas a gente acaba pensando, assim, quando a gente, final de semana, por exemplo, a gente vê muito meme, né, do pessoal, os logísticos na sexta-feira à tarde. Porque, tipo assim, geralmente no final do dia sempre aparece um pipim, né, um transportador que vem entregar a carga, cinco horas já está, quando você já está largando e que você não pode, você às vezes precisa da carga, mas você não quer atender porque senão vai acostumar mal o cara, aí acaba você recebendo e fica aquela coisa. Então, tipo assim, são coisas que realmente, por mais que você planeje, mas acaba fugindo um pouco do seu controle, né? Mas, assim, a gente não pode ser uma regra. A gente sabe que as coisas acontecem, né? Tem coisas que a gente realmente não espera, mas, assim, o que vale é a gente estar bem ciente disso e ter o controle e o planejamento, né? E ter fundamental a organização para a gente lidar com tudo isso. O que ela, o que a, que a, eita, poxa, eu não vi o nome dela. Daqui falou primeiro, que ela pontuou a questão da embalagem, que ela está preocupada como vai ser embalar? Foi? Auda, né? Então, ela está preocupada como embalar, como mandar, como vai chegar esse produto para o cliente. Isso é muito importante, porque, às vezes, eu costumo falar, tem embalagens, por exemplo, tem uma moça aqui na vila, ela faz comida, né? Ela faz bolos, ela faz almoço, mas você vê, você não tem ideia o capricho que ela tem. Às vezes, quando eu estou trabalhando de home office, eu trabalho um sistema híbrido, eu vou três dias para a usina e dois dias eu fico em casa. Então, às vezes, quando eu estou em casa, devido ao tempo não dá tempo de cozinhar, eu acabo comprando a quentinha dela. Nossa, você não tem ideia. Vem uma quentinha daquela, não aquela quentinha de alumínio, já vem aquela no isoporzinho, ela põe o nome da gente, ela faz um coração, sabe assim, você vê o capricho que são essas pequenas coisas que é o diferencial, né? Que é o diferencial que a gente viu lá atrás, o diferencial competitivo. Então, às vezes, e tipo assim, e juntando tudo, o capricho, com o sabor, parece que ela faz as coisas com amor, sabe assim, é tão gratificante você trabalhar, ou você contribuir, colaborar com um empreendedor, que tem esse capricho, que tem esse prazer em prestar seus serviços, sabe? Isso é muito gratificante. Eu tenho certeza que todos vocês têm esse capricho nas suas ações. Professora, uma coisa também, além da embalagem, quero chamar a atenção dos colegas, que eu vivenciu isso na minha associação, esses dias, nós tivemos um cliente que comprou várias carrancas, carrancas pequenas, assim, tipo 10 centímetros para ele revender. E aí, foi justamente no meu dia, na segunda-feira, ele chegou e perguntou, dona, eu vim saber se deixaram a caixa aqui para mim com umas encomendas. Aí, minha colega já tinha deixado nos atos, avisando que tinha deixado a caixa. Quando eu cheguei lá, fui pegar a caixa, a caixa estava sem durex, toda aberta, e olha que ele ia para Campo Grande, e essas carrancas que iam para Campo Grande. A caixa estava lá, toda aberta, escancarada, sem nenhum papel, nem o nome do próprio juiz. E aí, eu liguei para a minha colega e eu fiz, essas carrancas que estão aqui, é para vender ou é para entrega? Ela fez, não, pode pegar aí e passar para ele. Eu fiz, olha, como é que eu vou dar uma caixa com entrega desse jeito? Não tem nem seu telefone. Ela chegou e fez, escreve aí num papel, moleque, dá a ele. Aí é onde entra a informação. Lembra que a gente falou, o conteúdo lá atrás, a informação, é sua aula, está tudo dentro do que eu estou vivendo no momento. Então, o que você está falando aí, eu estou vendo o que eu passo lá. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer o papel dela, porque eu fiquei com vergonha de entregar o pedido do cliente do jeito que eu encontrei. Quando ele recebeu, ele recebeu a caixa com papel bolho em cima, toda dura que estrada. e aí o que foi que eu fiz? Como o computador de lá estava, a gente estava sem internet, eu fui explicar a ele, eu dei uma desculpa porque que não ia os contatos pelo computador que foi a internet que faltou há três dias. Isso não foi mentira, é real mesmo. E aí ele fez, não, tudo bem, a senhora pode escrever aí, eu lhe agradeço muito. aí eu coloquei todo o endereço à mão mesmo, coloquei uma folha de ofício, de sofite, e passei do REC e entreguei a ele. Aí depois ele chegou e falou assim, eu já fiz pedido na mão dessa artesã, essa é a minha quarta vez, é porque eu não achei ainda um preço melhor. Mas a forma que ela tem mandado para mim, eu já, desde a primeira, eu já não queria receber, mas desse jeito que veio hoje, ela melhorou muito. Olha que bom, está vendo? Isso aí é importante, você ter esse capricho, né? Eu que fiz a caixa e entreguei na mão dele, ele achando que tinha sido minha colega. Aí o que foi que eu fotografei, como eu encontrei e como eu encontrei para ele. E aí eu cheguei e fiz, o moço, como é seu nome? Ele fez, meu nome é Joaquim, então eu disse, é Joaquim? Não, não precisa me chamar de senhor não, eu disse, o Joaquim já é prática da gente, mas você poderia gravar o que você acabou de me dizer para eu mostrar para uma colega, eu não fui dizer que era cliente dele, eu falei para uma outra colega. Aí ele gravou e me agradeceu, ficou lindo, eu cheguei e mandei para ela, ela chegou e ligou, eu estou morrendo de vergonha. Então, são pequenos detalhes que você assegura o seu cliente, a sua organização, a preocupação da embalagem, a preocupação de como você entregar seu contato. Mesmo hoje em dia com a tecnologia e os nossos celulares, o cartão de visita com o seu contato é muito importante. Sim, sim, com certeza. É o personalizado, né? E o importante também disso é você deixar a sua marca, você fazer as coisas com capricho, você saber que você está entregando um produto da mesma forma que você gostaria de estar recebendo. Eu mesma costumo fazer muito isso. Eu tenho que sempre me colocar no lugar do outro, tem que se colocar no lugar do outro. Poxa, eu iria gostar de receber essa encomenda dessa forma? Poxa, eu acho que não. Então, tipo assim, vamos dar o nosso melhor, vamos fazer conforme a gente gostaria que alguém fizesse com a gente. Eu costumo falar muito disso, por exemplo, eu tenho muitos anos que a gente vive no trecho, então quando eu chego, quando eu chegava nos lugares que aquelas pessoas me recebiam bem, eu ficava tão grata, tão grata, e ainda estou muito grata hoje. Então, quando chega alguém que é novo em algum determinado, chega alguém novo aqui na nossa turma, trabalhar na nossa cidade, o que eu posso fazer pelaquela pessoa, eu faço, recebo, da mesma forma que algumas pessoas já me receberam, da mesma forma que eu gostaria de ser recebida. Então, tipo assim, é isso, você tem empatia e você fazer as coisas conforme você gostaria que as pessoas dissessem para você. Isso é muito importante. É isso aí, vamos lá. É excelente, obrigada. Muito bom, obrigada aí pela sua participação. Vamos seguir aqui, gente, que o horário está bem curto, né, Lita? E tendo fim, professora Wellington. Ah, o Wellington quer falar também? Vamos lá. Oi? Oi. Oi, Wellington, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, sim, professora. Essa aula está sendo muito boa para a gente, vai ser muito proveitosa, porque, tipo assim, eu, particularmente, a gente precisa se organizar muito com questão de logística, né, essa aula está sendo como uma luva, realmente, para a gente. Agora mesmo, a gente, quem, quem, recebeu uma, uma encomenda, né, na verdade, a gente está negociando ainda, justamente por causa da logística, o, o transporte, a cliente, ela é do Rio de Janeiro, aí, aquela, aí a gente, aqui na Bahia, estou tentando ver qual a melhor forma de enviar o produto, porque, aí, quando vai no correio, porque nossas peças, são grandes, são grandes, aí ela quer uma luminária de um metro, e aí, tem toda essa questão, porque é a primeira vez que a gente, vai vender para fora, a gente nunca enviou nenhuma das nossas peças, assim, para fora, a que a gente vendeu e enviou para fora, não foi a gente que enviou, com a pessoa que comprou, e ela mesmo fez o despacho, foi até para outro país, mas não foi a gente que participou. Oi? Bom dia, bom dia, professora, bom dia, pessoal. Ô, Elton, licença, para te dar uma sugestão, o melhor envio, fica mais baixo do que os correios, baixo do aplicativo, melhor envio, sempre tem valor menor do que os correios, eu comecei a usar e deu certo. valeu, muito mais. É, porque justamente esse tipo de coisa que a gente estava tentando ver, até para poder sair também mais em conta, porque, tipo assim, quando o cliente vai colocar no peso o valor do produto mais o valor do frete, aí muitas das vezes ele acaba desistindo de retoar a compra, porque não vai compensar ela pagar um frete caro, e para a gente cobrir esse frete, também não compensa, porque não vai agregar ao valor do produto, e aí não compensa, aí a gente acaba às vezes perdendo a venda justamente por conta da logística, né? Então, essa aula aí com a questão de organização, de como a gente se preparar, o produto, ver a melhor forma de envio do produto, transportadoras, como a colega que falou que o melhor envio, eu particularmente tenho aqui uma conta no mercado livre, né? Eu fiz a simulação e também passei para o cliente, porque pelo mercado livre fica bem mais barato, porque a gente paga a taxa, às vezes, a depender do valor do produto, o mercado livre já tem a opção do frete grátis, já para o cliente, caso ele queira expresso, que é pago uma taxa e a taxa fica menor ainda do que as pesquisas que eu fiz de correio e outros sites que eu fiz e fica bem mais barato. Dá licença, bom dia, professora, bom dia, Wellington. Bom dia. Você já viu outras transportadoras, porque aqui quando eu faço compras, Wellington, as transportadoras entregam com perfeição. Dá uma olhada em outras transportadoras. Obrigado, obrigado. Obrigado, Ornelas. E também tem a questão de pessoa física e pessoa jurídica. Algumas transportadoras elas só fazem para... Pessoa jurídica. Aí não faz para pessoa física, porque atualmente a gente foi até na prefeitura para poder emitir nota fiscal e às vezes o cliente assim também. A transportadora requer uma nota fiscal de transporte também. Sim. É porque ela quando passa nos pontos, nas fronteiras de cada estado, ela tem que comprovar a origem do produto que ela está transportando. Eu acho que nesse caso aí tem essa opção que a colega falou do melhor envio, mas é bom você fazer, dependendo do produto, por exemplo, tem... Eu falo muito por aqui, sabe? Realmente aí a questão do tráfego aéreo de Salvador para Rio de Janeiro é bem melhor do que daqui para outros lugares. E, tipo assim, às vezes a gente engana muito com frete aéreo. A gente acha que ah, não, porque de avião é muito caro, mas nem sempre, viu? Isso é muito relativo, depende da condição, por exemplo, tem próximo voo que é, tipo, é urgente e você acaba pagando um pouco mais caro, mas, assim, tudo junto tem um... Eles têm um... Uma modalidade que é tudo... Acho que é... Alguma coisa é tudo junto, que é, tipo assim, eles otimizam vários fretes, né? E mandam, mas, tipo assim, é questão de... Se não for hoje, vai amanhã, não é longo prazo, entendeu? E rapidinho chega e não é tão caro. Então, é bom a gente sempre fazer essas pesquisas, tanto nas transportadoras, no correio, no aéreo, que no aéreo não tem essa questão de... Tanto só de questão de PJ, né? De ser pessoa jurídica. Eles têm a modalidade também de pessoa física, né? Dependendo do produto que você vai transportar, eles conseguem gerar a nota fiscal, né? E transportar. Então, é importante você ter sempre essa visão de pesquisar, né? E encontrar o melhor modal que adequa à necessidade. É verdade. É porque, às vezes, né, o não se preparar na véspera, né? É o planejamento, isso aí é o planejamento, entendeu? Planejar, aí acaba colidindo com esses conflitos, né? Tendo esses conflitos... Exatamente. A gente vai falar um pouco mais à frente da questão de volumes, né? Volumes de materiais para decidir a questão de transporte, né? A questão de volume, altura, a cubagem do material que deve ser transportado para escolher a melhor opção. Pessoal, vamos deixar a professora da sequência na apresentação dela, que tem Maria de Socorro, mas aí a professora finaliza o conteúdo, porque a gente só tem 20 minutos para terminar. E aí, no final, Maria de Socorro entra para falar que ela tinha suspendido a mão, não sei se foi, sem querer. Ok? Ok. Vamos lá, então. Então, quando a gente fala na questão da armazenagem, né? A armazenagem, ela é utilizada para quando a gente tem algum tipo de estoque, né? Então, tipo assim, geralmente hoje, a maioria das empresas que publicam em sites virtuais, eles não têm estoque, né? Você vê que, por exemplo, o Mercado Livre da Vida, o Americanas, eles não têm estoque lá. O estoque virtual, eles compram de acordo com o que eles enviam, né? Eles fazem a venda do produto e eles adquirem. Eles não têm essa questão do estoque, né? Exceto para as lojas físicas, né? Mas, assim, no caso de vocês, também, eu acredito ser muito disso, né? Vocês trabalharem de acordo com o que vocês já recebem de encomenda. Então, tipo assim, a armazenagem, ela é muito importante. quando se tem quando se tem o estoque, né? Então, tipo assim, a questão do estoque durante todas as fases do processo logístico é necessário o quê? Para obter economia de transporte, porque, por exemplo, às vezes você vai comprar um produto, uma certa quantidade, que não for suficiente para você, sei lá, trabalhar muito relativo, depende do do seu ramo, né? De atividade. Trabalhar um mês, trabalhar, sei lá, 15 dias. Então, às vezes, você vai repetir várias vezes aquela mesma, aquela mesma operação, né? Você vai comprar, vai ter custo com frete. Então, tipo assim, se você puder otimizar, comprar uma quantidade maior que não vá lhe gerar algum prejuízo no futuro, de repente, você comprar algo que depois não seja utilizado, né? Comprar só pelo fato, ah, não, eu vou comprar porque está barato, mas se você não tiver uma aplicação para aquele item, é furalda, né? Então, é bom você ter bem, bem, muita ciência disso, né? Atender as condições de mercado também, porque, por exemplo, às vezes, você compra um produto hoje, ele está barato, e principalmente no que nós estamos vivenciando, que está oscilando muito as coisas, você vê que tem coisa que você vai no mercado hoje, você compra num valor, amanhã você vai, já está outro, né? Então, nessas condições, o estoque ajuda bastante, né? Porque, assim, você vai comprar, eu estava conversando com a minha irmã, que ela tem um supermercado lá em Pernambuco, né? Então, ela falou para mim, gente, está tão caro as coisas que eu compro um saco de, um fardo de açúcar, ela falou assim, eu compro por 94 reais o fardo, e eu vendo por 96, só que, não, eu compro por 90 e vendo por 94, só que, quando é na outra semana que eu vou comprar, aquele que eu comprei por 94, já está 96, então, quer dizer, eu vou ter que, eu acabei, vou ter que completar, né? Complementar o valor para poder comprar novamente, então, tipo assim, nesses casos, se não é produto perecível, se não é algo que você, realmente, se for que realmente você tem certeza que você vai utilizar, vale você ter um estoque maior, né? Então, tipo assim, a questão de aproveitar descontos em compras antecipadas, né? Tipo, você sabe que tem, tem algumas promoções que o comércio faz em determinados dias da semana, eles colocam alguns produtos com preço diferenciado, né? Então, é bom você, você ter, né? Mas tudo com planejamento, saber exatamente com a sua demanda, o que não for, o que não conseguir prever, realmente não tem jeito, a gente não vai dar conta, né? Mas, a questão do estoque, nunca a gente vai deixar de ter, né? Então, aqui, gente, eu vou passar rápido aqui, porque aqui engloba muita coisa, mas assim, mais relacionado a parte, a grandes operações, né? Então, eu acho que o que a gente está colocando aqui, relacionado à questão de vocês, é justamente isso que a gente já está, já está, já venho, já venho conversando em slides anteriores, né? Aqui, o que fala é a questão da, que a colega falou, tipo, a etiquetagem, né? Que ela coloca lá nos produtos dela, montagem de kits, então, assim, a gente sempre sabe que tem todas as etapas, quando você recebe, quando você chega com material, que você vai no supermercado, ou no armarinho, que você chega em casa, que você vai guardar, tá vendo? Tudo tem um processo, né? A quantidade, você confere, se o que você pediu, vem certinho, né? Então, tudo isso está relacionado à questão de, que é o recebimento, a expedição, a estotagem, mas aqui, mais relacionado a grandes operações, tá? Aqui, a gente dá um exemplo de embalagens, né? Embalagens primárias, que é muito importante isso falar, que, por exemplo, quando você, a embalagem primária é o produto, né? O que vem, que está, como se diz, em volta do produto, no caso aqui, a água, a garrafinha que a água vai dentro, né? Aí tem a embalagem secundária e é uma caixa onde vai várias, várias, várias embalagens. No caso da água, geralmente, ela vem em fardo, então, aquela embalagem aquele invólucro que vem na água já seria uma embalagem secundária, porque ela está envolvendo todos, por mais que seja algo frágil, mas acaba sendo utilizado como uma embalagem secundária também, né? E as embalagens terciárias, onde são grandes volumes, geralmente, a gente vê em paletes, né? Que vê em caixotes, né? Então, é isso, que geralmente a gente vive em atacadões, que a gente frequenta em supermercados, né? Aí aqui, para quem não conhece, esse é um palete onde a gente transporta, que aqui você pode colocar várias caixas, você pode colocar, por exemplo, que a gente costuma ver bastante em supermercados, em atacadões, são os paletes com aquele bastante fardo de cerveja, de refrigerante, né? Então, aqui, geralmente, eles têm uma norma que é para atender os padrões, né? Que são previstos, tem que ter a capacidade dele para, da questão do peso, o quanto de peso que ele suporta, né? Aqui, falando da questão das dimensões, foi o Elton, né? Que estava se referindo, onde aqui fala, você tem que estar sempre atento a embalagem que você vai transportar, para você ter a questão da largura, geralmente, quando você vai pedir um orçamento, fazer uma cotação para enviar um produto, algum produto para, para despachar algum produto, o principal que você tem que formar para o transportador são as dimensões, volume, né? A largura, comprimento, altura, peso, isso aí é fundamental, você não consegue nenhum valor de transporte sem essas informações, então, para poder pedir qualquer cotação, você tem que saber exatamente o que é que você vai transportar e como você vai transportar. Aqui são exemplos de planejamento e o controle do estoque, né? Aqui eles estão recebendo, né? Estão recebendo o material e estão também se pedindo, eles estão pesando, geralmente, você pesa o produto para saber o peso, para saber onde você armazena. Aqui são caixinhas BIS, onde você coloca produtos também, aqui está tudo endereçado, porque eles imaginem aqui você encontrar, sei lá, uma, saber onde tem uma linha aqui dentro dessas caixinhas, né? Então, isso aí, você tem que, tem que ter um sistema onde, no mínimo, no mínimo, uma planilha Excel, onde vai lhe indicar o endereço, o material e quantidade de cada produto que você está armazenando. aqui são as considerações que é assim, a acumulação armazenada de materiais de um sistema da transformação, né? Então, assim, o grande dilema são custos que representam riscos, né? Porque, por exemplo, ele tem itens que no, você compra hoje, por exemplo, aqui mesmo a gente tem muito disso com questões de eletrônica, então, você compra um disjuntor hoje, aí, aqui há um mês, esse mesmo disjuntor, ele já não se fabrica mais, o fabricante já inventa uma outra função daquele disjuntor, então, ele já obsoletou, quando ele, quando fala obsoletar, é porque já existe um outro, um outro mais novo, né? Então, aquele produto, ele acaba sendo, tendo que ser inativado, lógico que a gente não pode simplesmente jogar ele fora, né? Mas, assim, tem que ver algum, algum outro lugar onde ele pode ser aplicado, né? E o último caso, a gente tem que disponibilizar ele para leilão, para descarte, mas, assim, a gente tem que ir renovando os nossos estoques, né? Aí, aqui, é um exemplo, né, que eu vou passar aqui bem rápido, é um exemplo de estoque. Nesse caso aqui, o cara está estocando água, né? Por exemplo, aqui onde eu moro mesmo, falta água, quase toda semana falta água. Então, se for, por exemplo, eu mesmo, eu só tenho uma caixa d'água, de 500 litros. O marido está até vendo para comprar uma outra caixa para ficar de reserva, ou seja, porque quando falta água, passa dois, três, quatro dias, então, se você não tiver cuidado, você acaba zerando mesmo. Então, a importância de você ter um estoque, né? Nesse caso, um estoque de água, porque é algo que a gente não vive sem, né? Então, foi um exemplo, assim, bem do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? E é algo que é muito importante, né? Então, tipo assim, as empresas que trabalham, no caso aí na Bahia, em Basa, né? Elas têm os reservatores de água que guardam, né? Essas águas, porque assim, tem as águas da chuva, né? Que vão para as represas e tudo, e também tem que ter a água onde, por exemplo, se está seco, como a gente tem o período de inverno e de verão, então quer dizer que no verão a gente não toma água, né? Ou seja, ao contrário, no verão, quando está mais quente, é onde a gente mais toma água, né? Então, tipo assim, são exemplos, exemplos simples, né? Mas que a gente precisa. No caso nosso aqui, que a gente trabalha com hidrelétrica, temos os reservatórios de água que são guardados para a gente estar gerando energia no período seco, né? Então, tudo isso é um estoque de água, certo? Aí, aqui, a gente fala das chuvas, né? Que são sazonais, não são, não é direto que chove, né? Aí, aqui é o estoque, que no caso seria a represa, né? Que no caso de você, usando como exemplo da água, a gente fala da represa, mas o estoque pode ser para quem, para quem trabalha com argila, o estoque de argila, o estoque de tecido, é o estoque de miçanga, de linhas de crochê, então, tudo isso. Aqui, também, a gente fala, fala também do estoque, porque, assim, você tem que ter um estoque de segurança, né? Você não pode trabalhar no seu limite, porque, por exemplo, é igual você, um exemplo é a padaria deixar faltar a trigo, né? Então, tipo assim, acontece, acontece, a gente sabe que tem pessoas que são um pouco desligadas e pode acontecer, mas, assim, é algo que o cara sabe, que ele está ali todos os dias, acho que de manhã e à tarde, ele faz pão, então, ele não pode deixar nunca faltar o trigo para ele. Então, ele tem que ter o limite, que é o estoque de segurança, ele tem que saber quanto, se for por semana, se for por mês, ele sabe quanto que ele produz, quanto que ele gasta na receita de cada, de cada fornada, como se fala, que eles fazem, então, ele tem como calcular isso, todos nós sabemos qual o nosso gasto, é igual a nossa compra, a gente sabe o que dá para a gente passar o mês, né? Então, é isso, a gente tem que ter esse planejamento, né? Aí, aqui, tem vários tipos de estoque, né? Que é, por exemplo, aqui, o que eu trabalho, o que eu trabalho muito, é os itens de manutenção, reparo e operação, que são os itens MRO, que são para reparo dos equipamentos, de máquinas, né? Por exemplo, se tem alguém que trabalha com, com, com forno, né? A gente tem peças, tem fusíveis, que, que, que fazem parte da, da, do forno, que eles podem danificar, então, teria que ter uma peça sobressalente, para poder trocar, né? Tem ferramentas, que o cara vai, vai dar manutenção, tem que, sempre que, que der qualquer problema, tem que chamar alguém para resolver, então, tem coisas que, que a gente precisa ter, né? Aí, aqui, é o estoque de segurança, que eu falei, né? Que a gente tem que saber, exatamente, a média, do nosso consumo, para a gente ter, para a gente medir esse estoque. Aqui, são alguns exemplos, de estoque mínimo, estoque máximo, isso aqui, tem no material, vocês podem estar aprofundando mais, né? De acordo com, com o interesse de cada um, né? Mas, assim, a gente trabalha, trabalha bem, estoque nativo, que seriam os itens obsoletos, né? Que eu falei para vocês, então, é tipo assim, eles não, ou eles não saíram, eles, ou eles não fizeram nenhuma movimentação, nos últimos tempos, você pode comprar alguma coisa, que o pessoal também não quis, ah, ninguém nunca pediu, nada dessa, nessa cor, dessa linha, que eu preciso usar essa linha, então, tudo isso, é, Oi? Nós temos quatro minutos para finalizar. Oi, Rita, falou? Falta quanto? Tá, vamos lá, então, aí a gente fala também na questão da, da, a gente fala também na questão de receber, estocar, isso aqui é quando você vai, vai comprar, né? Porque, assim, você precisa para poder comprar, você precisa saber o que comprar, né? O que comprar, né? Que é de acordo com as suas demandas, quais são os insumos que você precisa para produzir seus materiais, seus produtos, quanto você deve comprar, você não pode comprar de mais nem comprar de menos, né? Você tem que ter, tem que saber onde você vai guardar, onde você vai estocar, onde você vai colocar todas as informações separadinhas, quando você vai precisar fazer o reabastecimento, que você vai dizer, poxa, isso aqui já está acabando, eu vou ter que comprar, tudo isso tem que estar mapeado, tem que estar planejado, né? A curácia dos saldos, é você saber que você comprou 100 metros de tecido, que você usou 50, então, você tem que ter 50, então, isso é a curácia, é a curacidade dos saldos, ela tem que ser sempre 100%, não existe a curácia de estoque 100%, não existe, por quê? Às vezes, às vezes, de repente, você, você, você cortou, você achou que usou 50 naquele, mas só que quando você foi cortar, você acabou desperdiçando, desperdiçando um, sei lá, ou rasgou, não sei, então, tipo assim, nunca vai ser 100%, a gente desconhece, quem é da área de loja, a gente desconhece a curácia de 100% de estoque, entendeu? Aqui, por exemplo, a gente, a nossa curácia hoje é 99,5%, mas isso relacionado a valores, em quantidades, talvez seja menor, entendeu? Só que quando é medido por valor, o valor aumenta um pouco, tá? Então, aqui, outro exemplo é a questão da gasolina, né? Você tem que ter um relógio aqui da gasolina, então, tipo assim, você saber quanto que você precisa abastecer, porque senão você vai ficar sem gás, né? Vai ficar sem gasolina e nunca puder andar para nada, né? Então, tipo assim, tem que saber os prazos de entrega, ah, esse meu fornecedor, ele me entrega em tanto tempo, então, é importante você saber calcular isso, para você nem ter estoque de mais, nem ter estoque de menos, e também, caso haja, por exemplo, a gente vivenciou, há um tempo atrás, a greve dos caminhoneiros, né? Onde alguns produtos faltaram, né? Então, é isso que a gente, às vezes, tem que saber. na pandemia, por exemplo, né? Você vê que na pandemia, a gente acabou fazendo um estoque maior de comida, que eles ficavam sem querer no mercado, né? Com mais frequência. Então, é isso, é você saber, ter uma gestão boa do seu estoque, né? Então, aqui, ó, as razões para manter os estoques, né? É servir como segurança, né? Contra contingências, que as contingências, elas podem acontecer, né? Como o que eu acabei de citar, a greve, que pode chegar a faltar mesmo, né? Proteger as empresas de incerteza na demanda, e no tempo de suprimento, a demanda é tipo assim, você, de repente, aparecer uma demanda que você não prevê, né? E também o tempo de reposição daquele item, às vezes, você demora um tempo maior para, às vezes, o seu fornecedor pode também não ter o produto, né? Então, você acaba tendo que fazer um estoquezinho lá, para garantir, certo? E permitir economia na escala de compras, e no transporte também, porque quando você compra, você pode fazer compras por lote, por exemplo, ah, não, esse produto aqui, eu sei que eu vendo bem, que eu uso bem ele, então, eu vou comprar a cada seis meses. Então, não evita de você estar todo mês indo lá comprar, entendeu? Então, isso aí também tem que levar muito em consideração. A outra parte, onde a gente fala, é a necessidade de espaço físico, né? Então, tipo assim, se você tem um estoque, você tem que ter um lugar para guardar esse estoque, né? Você tem que ter, você tem as despesas administrativas, né? Porque você, de repente, se for algo perecível, você tem que guardar numa sala, climatizada, então você vai ter custo com energia, né? Então, se você, você pode ficar, tipo assim, quando você tem um estoque muito grande, você fica com o estoque parado, você pode precisar vender aquele estoque, mas você não vai ter o dinheiro, o custo que você pagou com ele, você não vai ter esse retorno de imediato, você tem que pagar seguro, isso para grandes empresas, essa, a questão que eu estou citando aqui, são para grandes empresas, por exemplo, pagar seguro do seu estoque, entendeu? O nosso estoque aqui na usina, hoje, é em torno de 74 milhões, nosso estoque. Tipo, é muito dinheiro parado para uma empresa, né? Mas é algo que a gente precisa ter, e algumas coisas a gente nem precisa, a gente já vai estar trabalhando para reduzir esse estoque, porque a gente reduzindo o estoque, a gente reduz também o valor do seguro que a gente paga por ele. Tá? Então, então é isso. O alto custo de capital de giro investido é muito grande, então, tipo assim, para os empreendedores, eles não gostam muito, né? Para os acionistas. Então, aqui, gente, eu vou falar, vou, o Rita, dá para falar mais de cinco minutinhos aqui, né? Rita? Dá, sim. Porque é muito importante a parte do transporte, como a gente teve aquele atrasinho, né? Eu sei que vocês não tiveram culpa, né? Mas eu também não tive, então acho que a gente tem que correr atrás agora, o prejuízo. Agora lembre que você tem que voltar em torno, Vou comer na fumaça. Vou comer na fumaça. Então, gente, vou só passar aqui para vocês aqui a parte do transporte, né? Então, onde tem aqui do hidroviário, né? O rodoviário, tem o avião, tem o ferroviário, e tem o drone, que hoje já é uma realidade para muitas empresas, né? Então, a maioria aqui, as principais decisões em transporte, quando se fala aqui em estratégicas, táticas, está mais relacionado à parte de grandes empresas, né? Que também pode ser aplicado para as pequenas empresas, porém, em uma menor escala, né? Então, tipo assim, o importante para você é escolher o modal, né? Igual eu estava falando agora para o Elton, então, é importante ele escolher qual a forma que ele quer, qual é o tempo que o cliente tem para esperar por esse produto, né? Na forma que vai, se vai consolidar as cartas, porque, por exemplo, existem várias empresas que, por exemplo, tem uma empresa aqui de transportadora, que eu vi, acho que é a Biolog, que ela, tipo assim, é uma empresa, onde ela tem vários motoristas, vários carreteiros, né? Que são associados a eles, e eles estão à disposição, então, você tem uma carga, você entra em contato com eles, e eles vão dizer quem é que está mais próximo, e quem é que pode estar fazendo esse transporte, então, é bem legal, depois, qualquer coisa, até compartilho com vocês, esse link, onde tem várias opções, tá bom? Aí aqui, né? Dá outro, o exemplo do, da mesma imagem, o avião, né? O navio, que é o hidroviário, o rodoviário, né? Aqui o ferroviário, o cabotagem também, que pode ser utilizado. Essa aqui dos dutos, né? É mais utilizado para a empresa de gasoduto. Nós temos a empresa aqui, que faz parte do nosso grupo, que ela trabalha com esse tipo de produto, né? Então, o modal, utilizado é esse, então, tipo assim, vai cruzar o Nordeste, vai cruzar o Brasil, essas tubulações, para transportar o gás, né? Aí aqui a gente fala um pouco, dos modais que são mais utilizados, no Brasil, e em alguns países, né? Por exemplo, no Brasil, 61% dos nossos transportes, eles são rodoviários, entendeu? Por quê? É o melhor modal? Não, não é porque seja o melhor modal, mas, por N questões, né? Por N questões, você sabe que, se você comparar com os demais países, que são bem mais, bem mais atualizados que a gente, o Brasil está, está maior, mas também não está tão distante, né? Aí você vê que o hidroviário, o ferroviário, que também é um modal, que é bastante em conta, né? Você vê que aqui, nos Estados Unidos, 27% dos transportes ferroviários dos Estados Unidos, 27% é ferroviário, entendeu? Então, tipo assim, está na média, Austrália, a Austrália, 27% hidroviário e 55% ferroviário, dizem que o ferroviário é o mais em conta, né? Porém, por questões políticas, questões econômicas, né? Acaba sendo o mais utilizado, no caso, no Brasil, o ferroviário, questões de, o rodoviário, desculpa, por questões de, de econômicas, né? Você sabe que tudo hoje, né? É relacionado à fenda de, de equipamentos, de caminhões, então, tem sempre alguém querendo, querendo se beneficiar, né? E isso aí também está ligado à infraestrutura, né? E hoje a gente vê que o Brasil está, está trabalhando muito nessa parte de infraestrutura, tem melhorado bastante, né? Então, espero que, que esse número, ele, ele cresça, juntando o ferroviário e o hidroviário, porque a gente tem muito o que desenvolver ainda, né? Então, aqui a gente fala da, nosso cotidiano, né? São coisas simples, né? Que a gente faz em nosso dia a dia, e que está ligada à logística, né? Então, por mais que, que a gente não tenha, talvez agora, depois desse nosso curso, isso vai clarear mais na, na cabeça de vocês, né? Vocês vão estar ligando uma coisa à outra, vocês vão ver que vai ser natural essa ligação, vocês vão, vão estar colocando isso em prática, né? Então, aqui, quem nunca, né? Assim, eu sou, sou muito jovem, né? para, mas eu ainda lembro dessa, dessas, dessas, dessas merceariasinhas aí, dessas bodegas, que o pessoal falava muito lá no Nordeste, onde eu, eu morava, que eu sou pernambucana, né? Eu morava no interior, morava no interior lá, então, eu lembro que tinha um senhorzinho lá, que era, que, fulano da bodega, né? Então, assim, a gente acostumou muito, nossa infância, né? De vender esse tipo de, de, de produtos, né? De vendas secos e molhados, né? E hoje, a nossa atualidade, né? Como que está hoje os mercados, os supermercados, que estão cada dia mais, mais renovados, né? e vem, a tecnologia vem avançando, né? Então, aqui está um exemplo do metrô de Salvador, né? Que é uma atualidade, é o que vem, vem facilitando muito a vida dos senhores aí, né? Para, para estar fazendo esses trajetos, né? Aí tem o bondinho também, que era um, um, um meio de, de transporte, né? E, e também a, a importância que, que, que a logística tem sido no transporte das vacinas, né? Que vieram para, para salvar nossas vidas, né? Então, tipo assim, a questão do transporte, do armazenamento, como vocês sabem, tem, tem alguma das vacinas que elas não podem ficar ao tempo, elas têm uma temperatura, então, qualquer coisa que, que, que passe, que demore para ser armazenada, elas podem vir a, a, a se perderem, né? Então, tipo assim, é muito importante a logística no nosso dia a dia, né? Aí, aqui tem um exemplo do, do, de alguns, artesãos, né? De, do, do tempo de antigamente, né? E, e hoje algumas, e algumas coisas do, da nossa realidade, né? Então, tipo assim, é uma, é uma profissão muito, muito, acho que isso é um dom, né? É um dom, porque a pessoa que nasce com esse dom de, de criar, de, de colocar, gente, não tem, sabe, não tem, não tem preço isso, viu? Eu fico muito, muito feliz, muito lisonjeada de trazer isso para vocês, de estar participando, de estar vivenciando isso com vocês, isso é muito, muito importante, né? Essa, essa imagem aqui, ela relata uma coisa abstrata, né? Algo que vai da, da imaginação, né? Então, eu coloco essa reflexão aí para vocês imaginarem, para vocês viajarem, para vocês viajarem nas artes, viajarem no tempo aí, na criatividade, usarem a criatividade de vocês, para fazer o que vocês, o que vocês sabem de mais, mais valioso, né? Que, que é o que vocês vêm, vêm praticando, né? E aqui, né? Pensar sobre a ótica logística, que facilita a identificação das soluções para suprimentos de insumo, né? Armazena e controla em quantidade e qualidade, porque, tipo assim, é importante você ter qualidade, a qualidade está relacionada a quê? Para você ter, você comprar a quantidade e é o que você realmente vai utilizar, não adianta você ter um monte de material e não ter valor, né? Tipo assim, não agregar nada para você, né? Então, é uma ferramenta fundamental, na logística de suprimentos, é simplesmente a organização, então, é importante, gente, vocês estarem bem organizados dentro da, da, dos ateliês de vocês, para vocês acharem os produtos, para vocês saberem o que vocês têm, que muitas das vezes a gente tem tanta coisa, mas está tão desorganizado, que a gente não, não sabe o que tem, né? Isso aí é, é, é natural. Então, tipo assim, a logística, ela está muito ligada à organização, então, para você ser um, um bom planejador, para você ter uma boa organização, você tem que saber exatamente onde tem tudo, né? Então, tem que manter os espaços organizados, os espaços de estocagem, identificar cada insumo, né? Ah, isso aqui, sei lá, agulha número tal, é, as miçangas, ter tudo, as cores, está tudo identificado, né? Então, cada insumo com sua identificação. Aí, também, o uso da gestão à vista, que você pode botar um quadro, onde você coloca lá o que você tem que fazer, o que você já fez, é, que é, também, o Kanban, né? Então, por exemplo, aqui, ó, algumas fotos com o exemplo de organização, olha que coisa mais linda, olha, achei que dá gosto de ver, né? Eu sei que vocês são organizados assim, também. Aí, também, tem o Kanban, que o Kanban, você utiliza, tanto para se organizar, quanto o que fazer, o que você já fez, o que você precisa fazer, quanto para você saber o que você precisa comprar, o que já está perto de acabar, você pode usar o Kanban de várias formas. Ok? Professora, como fazer esse Kanban? Olha, você pode fazer de qualquer forma, você pode, por exemplo, geralmente, eu utilizo, assim, a fazer, fazendo e feito. Por exemplo, eu, eu mesma, eu utilizo no meu dia a dia, né? Então, eu, no meu caso, eu uso mais para minhas atividades, por exemplo, o planejamento das minhas rotinas. Ah, eu tenho demandas, essas demandas para fazer, tá? Aí, essas aqui eu estou fazendo, e essas aqui eu já fiz. Então, você pode utilizar com cores, você pode pegar esses postizinhos, colocar a cor, o importante é você dizer o que é de cada um. Ah, isso aqui é o que eu tenho para fazer, que pode ser as demandas, né? Eu tenho pedido de fulano, de cicrano e de beltrano. Ah, feito. Ah, o de Maria, o de João, eu já fiz. Você vai colocando aqui. Então, você pode, você pode usar a criatividade, pode ser do seu jeito, entendeu? Você pode, como é que fala? Colocar as informações do jeito que você precisa. Tem vários, tem vários arquivos, artigos também no, na internet, que podem ajudar, mas, por exemplo, tirando como exemplo eu, eu costumo fazer assim, fazendo, feito, ou, a fazer, fazendo e feito. E também, importante as prioridades, vocês saberem priorizar, porque assim, às vezes, você pode perder tempo, você pode perder tempo com algo que não vai, não vai agregar um valor ali a você. Tem coisas que também você pode delegar, você pode pedir para alguém fazer, né? Se você tem, se você, se você tem a, alguém que lhe ajuda, que auxilia, você pode estar, está delegando algumas coisas. Então, é importante você ter essas informações, você pode usar, fazer alguns, alguns, alguns tags, sabe? Com o nome, colocar por divisão, usar aquelas caixas correspondentes, que tem as divisórias, e colocar. Eu mesma usar sim a minha, lá na usina. Eu põe tudo lá, eu vou só colocando, tá bom? Mas assim, eu vou tentar fazer esse Kanban aqui. É, muito bom. Ele pode ser utilizado para as atividades e também para as reposições do que vocês precisam comprar, para você dizer, poxa, esse aqui está acabando, esse aqui eu preciso comprar. Aí a cor, aí também tem as cores, acho que o vermelho é quando já está acabando, o verde é quando está ok, e o amarelo é quando já está, poxa, está chegando no meu estoque de segurança, entendeu? Então você pode usar o Kanban também para terminar o estoque de segurança. Olha aí meu ateliê. Eu não consigo ver, faz assim, quando terminar aqui, aí eu vejo, tá bom? Porque aí eu saio da tela. Eu fiz tudo em caixa, e cada caixa eu etiquetei tudo, então eu tenho todas as linhas no local, tudo que eu tenho está guardado em caixa com etiqueta, então tudo que eu procuro quando eu entro, ele é pequeno, porém eu fiz com estantes, e cada caixa eu botei a etiqueta para separar os produtos, e eu não me perco. Legal. Ô Rita, faz um print aí, Rita, depois você bota lá no grupo para eu ver. Porque agora eu fiquei com medo de sair dessa tela e voltar aquele coisa lá. Você quer print de quê? Da, do ateliê que ela está mostrando. É, que ela está mostrando o ateliê dela. Tá bom? Por favor. Eu vou seguir aqui, tá? Mas quando eu acabar com a aula, ela vem com o tempo para mostrar. Tá bom, beleza. E também... Oi? Eu queria só falar... Ela disse que depois dessa aula, que ela teve com o professor Paulo, ela vai ter que fazer um inventário, porque é assim, ela disse que estava maluca, porque ela vem em Salvador, né? Como a maioria das pessoas, uma boa parte das pessoas aqui não são daqui, e adquirem material aqui. Ela disse que cada vez que ela vem, ela compra uma coisa achando que não tem. Aí, quando ela chega em casa, aí ela descobre que tem. Sim, dinheiro e tudo. Então, ela disse que vai ter que fazer agora, depois da aula, um inventário para se organizar. Exatamente. Porque, assim, se você compra coisa sem necessidade, você não está agregando nada ao seu... às suas demandas, entendeu? Então, é importante você comprar somente o necessário, para que você tenha o seu estoque e que você não tenha desperdícios, né? Com coisa desnecessária. Tá bom? Então, existe também a oportunidade de colaboração entre os artesões. Por exemplo, eu lembro do Wellington, que o Wellington estava falando, e alguém entrou e já sugeriu para ele uma opção de envio. Então, é muito importante essa parceria que vocês têm, de colaborar um com o outro, saber que o negócio de um não vai atrapalhar o negócio do outro, né? Então, é importante isso. Eu sei que vocês já fazem isso, mas, assim, a colaboração entre os artesãos para fortalecer mais e mais esse grupo é muito importante, viu? Aí, aqui, a gente tem um artigo da artesã Nara Guichon, que ela publicou em seu blog, um texto, muito assertivo a respeito de como começar um negócio de artesanato sustentável, né? Que aborda as questões de logística, como uma questão central a ser desenvolvida. Então, depois, se vocês puderem, vocês acessem esse link, que vocês vão estar se interando mais do assunto. Tá bom? Aí, ela também aborda a criação do artesanato de entrega local. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que preferem, ah, não, eu vou trabalhar, eu vou fornecer somente aqui mesmo para as pessoas que eu já conheço mesmo, eu não vou perder tempo querendo expandir. Não, para mim, tá bom. Mas tem aquelas pessoas que já têm uma visão mais ampla, né? que querem expandir o negócio, querem exportar, né? Então, muito bom. Cada um com o seu propósito, né? E importante é que, tipo assim, existem meios para todos. Então, cada um se adequa ao que precisa. Tem a questão híbrida também. Eu entrego local, eu quero que as pessoas venham até o meu ateliê para conhecer. Eu não quero que ninguém venha aqui, não. Eu prefiro entregar na comodidade do lado de cada pessoa. Então, tipo assim, isso aí é livre para cada um adequar seu negócio conforme sua necessidade, né? Então, tipo assim, a entrega local que eu já falei, né? É que você não vai ter custo nenhum. Você vai estar lá, se o cara vier comprar, você vende. Mas também, se o cara não vier, você não vende, né? Então, tem seu pós e contra, né? E tem aquele lá que você pode fazer uma entrega maior, mas em contrapartida, você pode ter uma demanda muito alta que você pode ou não conseguir entregar. Então, tem que ser avaliado, tem que planejar, tem que ser bem pensado, né? Então, é isso, gente. Eu acho que eu dei uma acelerada aí no final, não sei se vocês, se ficou, ficou claro para vocês, mas vamos abrir aí alguma, alguma pergunta, se vocês quiserem fazer. Parar aqui a apresentação. E aí, quer que vocês me falem? Oi? Se eu fizesse aqueles testes, olha como a gente terminar de gravar, né? Aí você volta. Eu gostei de tudo. para quem me escuta melhor, escuta melhor por aqui. Ô, Rita, você falou alguma coisa, só que eu não consegui entender. É isso, espera aí. Eu acho que por aqui você me escuta melhor, né? Eu acho que você me escuta melhor, né? No seu caso. Escuta. Estou ouvindo dos dois jeitos. Fecha um e... Fechei. Fechei, porque eu já vi o outro. Sim. Agora, né? No YouTube, o pessoal só escuta se eu tiver no celular. Ah, entendi. Eu não posso conectar tudo num lugar, senão o YouTube não escuta. O que eu queria pedir era para você fazer, que é... Novamente, né? A gente já terminou, tem alguém para perguntar alguma coisa? Ou já pode interromper a apresentação? Eu quero aqui só fazer uma consideração rapidinha, não vai demorar muito, não. Eu vi aí sobre a questão, assim, muito cuidadosa de Alda, falando sobre a questão da embalagem, de receber um produto, o cliente perder o produto e a pessoa dar de qualquer jeito. É muito interessante que isso aqui na minha cidade, felizmente, acontece muito isso. Inclusive, aqui no mercado de artesanato, que é um mercado que diz que é top de linha, de artesano, não sei o que, não sei o que. Porém, deixa muito a desejar sobre as questões de cuidado do cliente. Ilhéus é uma cidade que as pessoas precisam se organizar sobre a questão da artesanato. Nós, que tem pouco tempo, que eu tenho o quê? Oito, dez anos de artesanato, não tenho loja. vendo o meu produto na minha casa, no Zap, em algum lugar assim, mas não tenho loja. E às vezes a gente chega numa loja de Ilhéus, nesse mercado de artesanato, e não tem uma embalagem nem de presente, gente. É impressionante. Eu fico, o quê, menina? Você não tem uma embalagem de presente? Não. Só tem a sacolinha. Eu digo, pois é, você está muito errada, viu? Porque você aqui, passa tanta gente em todos os países que vêm Ilhéus, e quando chega você compra uma camisa e não tem uma embalagem de presente? Isso, gente, sinceramente, não é divulgar o seu produto. Já falei em várias lojas, às vezes eu vou comprar uma coisa que eu quero dar de presente para alguém e chega lá, não tem papai de presente. Agora veja, não tem papai de presente. Imagina uma embalagem com delicadeza, com todo esse traquejo que o artesano tem que ter com o seu produto. eu acho assim, que a pessoa não valoriza o seu produto quando a pessoa não chega em uma loja que não tem produto, não tem um papai de presente. Eu, como havia nesse curso, a gente está aprendendo muitas coisas, mas eu sempre prezei em fazer uma embalagem para o meu produto. E agora, com essa última aula que tivemos com o professor Eric, foi assim, maravilhoso e me deu mais as ideias e eu vou mudar a minha logística de embalagem. e agora com o Alda falando sobre o papel, já estou pensando no papel também para fazer minha embalagem, uma sacolinha, uma coisa bem delicada, com a pintura, com a pintura do cacau de gel, uma coisa bem carinhosa, como você falou sobre a alimentação e a quentia que a pessoa traz para você. Gente, tudo isso agrega valores. e eu acho que esse curso seria para todas as pessoas que trabalham com artesanato, gente, que eu fico assim apaixonada com as informações, com a troca que a gente está aprendendo aqui nesse curso. Muito obrigada, não era rapidinho. Fiquei muito feliz com esse cuidado que a Alda tem, que eu estou assim, na próxima viagem eu vou conhecer lá esse local dela. Olha, eu vou entrar aí, viu? Já conheço, Eu vou entrar nessa conversa. Você, quando você for fazer, viu Maria, quando você for fazer a sua embalagem, faça ela simples, sem muito chamego. A primeira coisa que você tem que fazer na sua embalagem é a embalagem limpa. Sim. Você coloque o seu contato, o contato da sua loja é muito importante. E você, para primar o seu cliente, faça um cartãozinho de obrigado, volte sempre. com o nome do seu cliente. Se tem uma, pegue o contato do seu cliente, porque o retorno é muito importante. É verdade. O feedback com o seu cliente. Então, é o respeito. Quem já pensou o seu cliente vir te procurar e fala, Dona Maria, eu vim te comprar aqui uma boneca. Aí você fala, quem é? Que boneca? Você me comprou o quê? São tantos clientes. Aí já pensou que se você atender, oi, seu Antônio, bom dia, que bom que o senhor retornou. Então, você sabendo tratar o seu cliente, ter o nome do seu cliente, isso é maravilhoso. Ele vai saber, ela não me esqueceu. Ela sabe quem me esqueceu. É importante. Obrigada, querida. não precisa encher sua embalagem de coisas, mas pense nas coisas principais, o seu contato e o contato dele. É verdade. Eu também já estou, já tinha notado essas coisinhas que você falou aí da sua amiga, eu já estava no meu caderno. Na verdade, aumentos é mais, né, gente? Com certeza. O importante é a forma que você... Cuidado, né? Isso. Não adianta, às vezes, você coloca tanta informação que não vai agregar nada. Então, uma simples coisa, às vezes, o valor, até o valor mesmo, material, não foi nem tanto, mas você fez alguém feliz. E a pessoa ser chamada pelo seu nome é muito importante, né? Muito importante. Você se sente bem mais valorizado. Valorizado. Tá bom. Obrigada. Mas que bom, gente. Que bom que vocês gostaram, né? Sua disposição. Tenho aprendido muito com vocês também. Muito legal, viu? A participação com vocês. Tá. Tchau, tchau. Ô, Rita, vai parar a gravação? Tá.